A presidência solicita que as deputadas façam o registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspendo a reunião por alguns minutos. ... ... ... ... ... ... ...da Lé Portela, vice-presidente da comissão e deputada Bela Gonçalves, que hoje nos prestigia aqui com a sua presença, não é, Bela? A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a política de tratamento de denúncias de assédio sexual e outras violências praticadas contra mulheres no âmbito das instituições de ensino superior. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... São esses, não é? Requerimento da deputada Lohana. Requerimento de número 1582. Requer seja realizada audiência pública para que se proceda à promoção da visibilidade ao Dia Nacional da Dignidade Menstrual, comemorado em 28 de maio, oportunizando o debate acerca da implementação de políticas públicas voltadas para a dignidade menstrual, a identificação da aplicabilidade prática da Lei Estadual 23.904, de 3 de setembro de 2021, e da Lei Federal 14.214, de 6 de outubro de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 11.432, de 8 de março de 2023, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e a escuta da população e dos movimentos sociais sobre as reais dificuldades enfrentadas no combate à pobreza menstrual. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa agora à presidência a deputada Lei Portela para a leitura dos requerimentos de minha autoria. Boa tarde a todos e a todas. Daremos prosseguimento à votação apreciando matérias de autoria da deputada-presidente Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão nº 1583, de 2023, a deputada que subscreve e requer nos termos do artigo 103, inciso III, linha D, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio a gol e linhas aéreas pelos atos de racismo e misoginia praticado contra a pesquisadora Samanta Vitenan, que foi retirada injustamente de um avião da Companhia Aérea pela Polícia Federal por ordem do comandante da aeronave, devido a uma divergência no momento da acomodação de sua mochila no compartilhamento de bagagens. Em votação ao requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 1488. A deputada que subscreve e requer que seja realizada audiência pública para homenagear a paróquia São Sebastião do bairro Betânia de Belo Horizonte por ocasião do seu jubileu de ouro, pela importância histórica na promoção do protagonismo de mulheres e famílias belo-horizontinas e pela contribuição e parceria com a comunidade missionária de Vila Regia para o desenvolvimento socioeconômico da região a qual se localiza. Em votação ao requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 1497. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater, na perspectiva dessa comissão, o panorama da adoção de crianças e de adolescentes em Minas Gerais por ocasião do Dia Nacional da Adoção, celebrada anualmente em 25 de maio. Em votação ao requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço à deputada Alê. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a política de tratamento de denúncias de assédio sexual e outras violências praticadas contra mulheres no âmbito das instituições de ensino superior. Eu gostaria de passar agora à presidência. Enquanto a deputada Alê retoma, antes de passar aqui o início da terceira fase, eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, saudar, cumprimentar todas aqui presentes. Sempre uma alegria a gente receber todas vocês aqui conosco, como tratar um assunto bastante importante, apresentado aqui pela deputada Bela Gonçalves. E eu queria só antes, gente, repercutir um pouquinho esse requerimento que foi aprovado, requerimento de nossa autoria, encaminhando à Gol Companhia Aérea essa manifestação de repúdio em relação ao atendimento ou à falta de atendimento, de delicadeza, com a pesquisadora Samanta. Vocês devem ter acompanhado aí, no último final de semana, uma repercussão muito grande, um verdadeiro ato de racismo, de misoginia, cometido com a Samanta. E os vídeos que foram apresentados mostram claramente, não havia um motivo concreto, uma real situação para colocar a Samanta naquele constrangimento que foi e retirá-la à força do voo, com a força, inclusive, bruta, física, dos policiais da Polícia Federal, a solicitado pelo comandante da aeronave, gerando ali não só um constrangimento, como atrapalhando também a programação dela. E esse, gente, é uma das situações que vem cada vez mais sendo recorrente na nossa sociedade. Acho que é muito importante a gente não deixar passar desapercebido de situações como essa. Aconteceu com a Samanta, mas, sinceramente, ao ver o vídeo que ela estava repercutindo e ela ali abordando os passageiros, eu me lembrei de viagem recente que fiz à Brasília, na semana passada, e é um tipo de situação que poderia ter acontecido com qualquer uma de nós, porque é um absurdo o que acontece hoje nas companhias aéreas, que, além de cobrar um absurdo para que as pessoas possam despachar suas bagagens, na hora que a pessoa embarca, é esse tumulto para poder acomodar as passagens ou, de qualquer forma, você tem que despachar a passagem. Então, ali, aconteceu uma situação não só absurda de direito do consumidor de acomodar a sua bagagem dentro do avião, como uma questão visível e notória de misoginia e de racismo perante aquela passageira. Então, a nossa comissão aqui aprova hoje esse requerimento, que é para a gente poder demarcar. Nós não podemos tolerar nenhum tipo de atitude racista e misógina contra nós ou contra qualquer uma de nós. A nossa atitude aqui de aprovação desse requerimento é para fazer uma clara manifestação de repúdio, hoje, a Gol, mas será a toda e qualquer instituição que é, assim, incorrer em crime de racismo e em práticas como essa, que não só atrapalha a dinâmica da vida de uma pessoa, como incomoda todas nós e é um péssimo exemplo para a nossa sociedade. Então, eu queria agradecer a deputada Alê pela apreciação desse requerimento, ter colocado em pauta e ter aprovado para que a gente possa encaminhar o quanto antes. Muito bem. presidente, gostaria também de parabenizá-la pelo requerimento da audiência pública e motivo ao Dia Nacional da Adoção. Aqui na Assembleia, um dos primeiros projetos de lei que eu quis discutir aqui na casa, que eu protocolei, foi para poder tratar, a Bela, do marco legal, o marco regulatório da entrega legal. Nós precisamos de unir forças para falar isso, para trazer mais dignidade às mães, acolhimento e dignidade às mães que passam por esse tipo de situação e muitas vezes são tratadas de maneira marginalizada pela sociedade, pelo poder público. Nós precisamos trazer isso, presidente, já fica essa discussão aqui para trazer isso a tema, trazer esse tema à Bela aqui na audiência, para que possa ser tratada a dignidade da mulher que, por algum motivo, alguma questão de ordem pessoal, queira fazer essa entrega. muitas das vezes elas não têm informação como fazer, elas não sabem como fazer e que elas precisam ser tratadas com todos os direitos constitucionais, garantia constitucional, ser tratadas como humanas, ser tratadas como pessoas e não, muitas vezes, como a gente vê, tratadas como animais escorraçadas, escorraçadas, inclusive, pela mídia, sendo que elas, muitas vezes, querem o quê? Proteção à vida também. Nós precisamos garantir a proteção da infância. Nós precisamos de garantir a proteção daquela criança também que nasce. Muitas vezes, nós vemos que elas são jogadas no lixo, que elas são jogadas até na beira de córregos, em rios, e nós precisamos de trabalhar através de políticas públicas que sejam de maneira otimizada, sejam propositivas, que garantam não somente o direito da mãe, mas o direito daquela nascitura, daquela criança que acabou de nascer. Então, eu peço aqui, já faço um apelo de antemão às colegas que tenham um olhar para esse projeto de lei, que a gente possa ter um olhar para essas mulheres, um olhar para essas mães, principalmente para essas crianças. Então, parabéns, presidente, pela iniciativa de tratar o dia da adoção. Nós sabemos que a adoção, hoje, tem vários desafios para serem combatidos, e nós precisamos estarmos unidos para poder fazer a proteção de toda a família envolvida nesses casos. Muito obrigada. Agradeço a lei, e só reafirmo a lei, dia 25 de maio, é o dia que a gente celebra, o Dia Nacional da Adoção, e como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, essa é uma pauta que a gente vem trabalhando na Frente Parlamentar para garantir não só a questão da adoção, mas como garantir o direito das crianças e adolescentes a terem um lar, a terem uma família. E existem hoje vários processos que perpassam a adoção que precisam ser conhecidos e precisam ser debatidos na sua melhor forma e agilidade de abrigamento dessas crianças. Então, logo nós vamos definir a data e vai ser realmente muito importante aproveitarmos todos esses aspectos sobre a infância, sobretudo. Então, presidenta, nós temos aqui a solicitação da audiência pública feita pela querida colega Bela, e eu queria propor que passássemos a ela a presidência da comissão para que ela pudesse conduzir essa audiência, Bela. E já aproveito aqui para te parabenizar pela sua coragem, pela sua iniciativa de trazer essa discussão importantíssima das denúncias de assédio sexual e outras violências praticadas contra as mulheres no âmbito das instituições superiores. Nós, por vezes, pensamos que esse espaço do ensino superior, que nós lidamos com pessoas altamente esclarecidas, formadoras, e até pessoas que nos mobilizam a discutir marcos, atitudes e terminologias, e posicionar, inclusive, contra todo o assédio, contra toda essa cultura patriarcal, conservadora, machista que impacta sobre as nossas vidas, e nós, às vezes, não consideramos ou não pensamos mecanismos para combater essa violência quando ela acontece nas instituições de ensino superior. Então, eu queria te parabenizar, Bela. Tive a oportunidade de fazer individualmente. Fiquei profundamente consternada e provocada pelo que aconteceu com ela. Ela vai contar aqui com mais detalhes para todos vocês. em Portugal, numa expectativa de estudo, que acabou frustrada por um momento diante da situação de assédio que foi vivenciada lá. Então, esse também, a Assembleia Legislativa, a nossa comissão, é também um espaço de nós pensarmos a partir das nossas histórias de vidas, políticas públicas ou estratégias para que outras mulheres e, principalmente, as nossas meninas jovens não passam por situações como as que já foram vivenciadas sem ter como fazer. Então, eu vou passar para a presidência. Sim. Questão de ordem. Impossível não parabenizar a Bela pela audiência pública, pela iniciativa. Gostaria aqui de deixar registrado também que temos muito a compartilhar. A Bela, além de ser uma colega parlamentar, também é uma colega acadêmica, professora universitária como eu, de formação acadêmica. Um dia eu serei doutora, como a Bela é, mas que passa também por diversos desafios que eu sei que estão os demais que estão aqui presentes. E registrar a presença também, registrar também que a pauta de combate à violência sexual contra as mulheres não é uma pauta ideológica. Ela é uma pauta de toda a sociedade, ela precisa ser debatida por toda a sociedade. E, desculpa, presidente Ana Paula, se queiram discordar, a violência sexual em nada tem a ver com a pauta conservadora. Pelo contrário, nós conservadores somos contra qualquer tipo de violência sexual, não compactuamos com piadinhas em ambiente escolar, com piadinhas em ambiente de trabalho, com risadinhas e com nenhum tipo de assédio. E, por esse motivo, eu fiz um convite, gostaria de citar e parabenizar também pelo engajamento das aqui presentes, também dos movimentos Patriota Cristão, Mães Direita, Mova Brasil, e também de geração protegidos da infância e da juventude, dos guardiões da infância e da juventude por estarem aqui presentes, estarem engajados nessa pauta e dizer que todos nós e todas nós aqui parlamentares, mulheres, somos 15 na Assembleia Legislativa, não compactuamos com nenhum tipo de violência sexual, com nenhum tipo de piadinha, com nenhum tipo de assédio que possa acontecer na mulher em todos os ambientes. Bela, extremamente importante e necessária essa tarde aqui, e mais bonito do que isso é estarmos juntas nessa pauta e fico feliz também, me sinto honrada de terem aqui tantos movimentos também conservadores, para dizer que todos nós juntos estamos aqui reunidos para combater e repudiar qualquer tipo de agressão à mulher. Então, essa tarde aqui, além de tudo, é uma tarde emblemática, que é uma tarde de união para dizermos que aqui, entre as mulheres, não tem nenhum tipo de ideologização quando o assunto é proteção e defesa da mulher. Parabéns pela iniciativa, que você faça aí um belíssimo trabalho essa tarde e ficarei aqui também para poder ouvi-la e compartilhar as informações necessárias, também poder contribuir no que for necessário. Bom trabalho a todas. Obrigada. Obrigada, deputada Ale. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Pela ordem, eu acho que, de fato, essa comissão de mulheres é uma comissão que deve aglutinar aquelas lutas que nos unificam na diversidade que somos. Porque as mulheres são muito diversas. Agora, existe uma pauta em comum, que é a pauta da luta contra a violência, contra a discriminação. Talvez, é possível dizer que existem mais pautas que nos unificam, inclusive, enquanto mulheres, do que aquelas que nos dividem. e que bom que a gente pode fazer esse debate de forma tão central aqui hoje nessa comissão. Antes de passar para a audiência, eu só queria comentar e parabenizar também a presidenta dessa comissão, Ana Paula Siqueira, pelo requerimento sobre o caso de racismo vivido pela pesquisadora Samanta dentro da Gol. E eu acho que a gente tem que tratar de fato os casos que acontecem, porque as reincidências são muito perigosas. e, no caso da companhia Gol, a gente está falando de uma situação reincidente de misoginia e racismo. A Larissa, que faz parte da minha assessoria, inclusive, me mandou aqui uma notícia de 2021 de uma mulher haitiana grávida que morreu em um voo da Gol por ser confundida com uma mula de tráfico de drogas. Na verdade, houve um tratamento desumanizador para essa mulher a bordo da companhia aérea que acabou levando ao óbito dela. Então, de fato, se a gente tivesse tratado com mais incidência as companhias aéreas, em especial a Gol, talvez esse caso que aconteceu esse fim de semana não teria acontecido. E é por isso também que a gente vai iniciar essa audiência pública aqui hoje, que tem o motor não apenas de denunciar as situações que aconteceram, mas de pensar como a gente se organiza para tratar o machismo estrutural, como a gente se organiza para tratar o racismo estrutural. Então, obrigada e vamos à audiência. Vamos lá. Então, gente, olha, a audiência, então, ela tem a finalidade de debater a política de tratamento de denúncias de assédio sexual e outras violências praticadas contra mulheres no âmbito das instituições de ensino superior. Eu vou fazer aqui a composição da mesa. Nós temos convidadas que participarão presencialmente conosco e algumas que estarão em formato virtual. convido aqui a compor a mesa conosco Camila Fernanda Parrela. Ela está aí, Camila? Presidente da Comissão de Ética da FEPAMIG, representando aqui Paulo César Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Camila. Convido. 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 Cláudia Maiorga, pró-reitora de extensão da UFMG, representando Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Cláudia, seja bem-vinda. Pronunciei seu nome certinho? Ah, então está bom. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Convido Arleã Francis Lane Martins Dias, pesquisadora da Conexões de Saberes da UFMG. Bem-vinda, Arleã. Virtualmente, convido a querida professora Marlise Matos, coordenadora da UFMG Fafiche do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher. Palmas para a Marlise. Então, registrando aqui, acabei de ser informada, Marlise, infelizmente, infelizmente, não poderá participar conosco, está com suspeita de COVID, então, está buscando lá os atendimentos de saúde. Convido agora aqui, Selma Fabián Bazan, vice-presidenta regional sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Seja bem-vinda, Selma. Convido também, querida professora, Vitória Régia, professora da UENG. Seja bem-vinda, Vitória. Alegria recebê-la aqui. Convido também, com alegria, a querida professora Sueli Virginia dos Santos, Florente, consultora de relações étnico-raciais e de gênero, limitada. Empresa de consultoria, não é, Sueli? Seja bem-vinda. Convidamos também Natália de Souza Lisboa, pró-reitora de assuntos comunitários e estudantis da Praça UFOP e da professora do Departamento de Direitos da Universidade Federal de Ouro Preto. Seja bem-vinda, professora. Virtualmente, participará também conosco Jordânia da Silva Ferreira, professora da Universidade Federal de Uberlândia, do Núcleo de Estudos de Gênero. Virtualmente, também nos acompanha Silvani dos Santos Valentim, Coordenadoria de Gênero, Raça, Ações Afirmativas e Identidades do SEFET, Minas Gerais. Convido a tomar assento conosco Kézia Cristina Teixeira de Paula, conselheira estadual de juventude, ex-presidente da União Colegial de Minas Gerais, ex-conselheira municipal de juventude e vice-presidente sudeste da União Nacional de Estudantes. Seja bem-vinda, Kézia. Convidamos ainda Elbi Beatriz Félix Pena, professora e pesquisadora do Instituto Federal. Virtualmente, nos acompanham também na mesa Mariana Prandini Fraga Assis, professora da Universidade Federal de Goiás. Registro aqui também que foi convidado, mas não se faz presente até o momento, não recebemos comunicado de representação do senhor secretário de Estado de Governo, Igor Mascarenha Eto. Infelizmente, não está conosco aqui o representante do Estado de Minas Gerais. Bom, gente, composta a mesa, vou suspender uns minutinhos o trabalho para que a deputada Bela possa retornar. Ela está dando uma entrevista. Já volto aqui para a gente iniciar os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estão reabertos os trabalhos. Eu passo agora a palavra à deputada Bela Gonçalves, autora do requerimento que nos trouxe a esta importante audiência pública, para as suas considerações iniciais. E aproveito a oportunidade para também transmitir a ela que hoje a presidência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, para que os trabalhos possam ser conduzidos, que a audiência pública possa acontecer, e que, ao final, nós tenhamos a escuta apurada, já que temos aqui representantes de várias instituições de ensino superior do Estado de Minas Gerais. é importante registrar. Minas Gerais é o Estado que mais tem universidades federais e também os institutos federais. Então, tem aqui uma boa representatividade dessas instituições importantes, para que possamos, ao final, sairmos aqui com um pensamento estratégico do enfrentamento à sede de outras violências contra nós, mulheres, nas instituições de ensino superior. Bela, muito obrigada. Seja bem-vinda. A audiência é com você. Obrigada, Ana. Bom dia, mulheres. Tarde já. Boa tarde. Não, assim, primeiro dizer da alegria de um auditório repleto de uma representatividade tão importante, diversa de mulheres pesquisadoras, acadêmicas, aqui do Estado de Minas Gerais. Cumprimentar, em especial, Ana Paula, presidenta dessa comissão, que logo ofereceu a comissão para nós fazermos com a maior agilidade possível essa audiência pública, provocando para que esse debate viesse à casa. Cumprimentar também a Leportella, que está pelas palavras e também pela presença aqui hoje. O enfrentamento à violência ou assédio, de fato, é um caso, é um tema que abrange e implica todas as mulheres. As diferenças ideológicas e de pensamento não podem, de fato, nos impedir de nos unificar para que os casos de violência sejam apurados, para que as pessoas sejam responsabilizadas, os agressores responsabilizados, para que alguma espécie de justiça seja restaurada, sem uma revitimização das mulheres. Queria agradecer, em especial, primeiro, à equipe da nossa mandata de luta, que construiu essas audiências públicas, e também uma proposta de projeto de lei que a gente pretende apresentar aqui ao final dessa audiência, mas agradecer também a todas que têm construído essa audiência com a gente. Então, a UFMG, a UFOP, a UNE, a NPG, a Rede de Mulheres Negras de Minas Gerais, ao NEPEM, a Conexão de Saberes, ao EGED da Fundação João Pinheiro, ao IFMG de Diamantina, à Florente Consultoria, à Ouvidoria Feminina da UFOP, à FAPEMIG, o CEFET, e a outras estudantes, pesquisadoras, intelectuais e organizações que têm colaborado nas reflexões e construções nessa temática. Bom, gente, eu acho que a data que acontece essa audiência pública é muito oportuna. Não apenas porque novos casos de assédio vieram à tona nas últimas semanas, inclusive sendo eu uma das denunciantes, depois de 10 anos de silêncio, com medo das revitimizações que a denúncia geraria, e sem encontrar canais de denúncia, silenciei por quase 10 anos uma situação de assédio sexual e moral que me trouxe muitos prejuízos. Na Universidade de Coimbra, era quando eu buscava fazer o meu doutorado, muito empolgada, em outro lugar, numa posição de fragilidade, vivia essa situação de assédio, que me levou a retornar ao país de origem, ao terminar o doutorado sem bolsa, abrindo mão da bolsa, algo que, para mim, foi possível, mas para muitas outras mulheres, às vezes, não é. Então, o assédio nas instituições de ensino está diretamente relacionado à evasão escolar, à também perda da oportunidade educacional para diversas mulheres. E é importante lembrar que, assim como as demais violências, o assédio sexual, o assédio moral, ele vai ser intercortado por outros fatores, outras questões que atravessam as mulheres. São também mulheres negras mais suscetíveis às situações de assédio, mulheres LGBT suscetíveis à situação de assédio. Então, essa temática tem que ser lida a partir de um olhar, de fato, que consiga trazer essa consubstancialidade das múltiplas opressões que atravessam a diversidade de nós, mulheres. Ele é um tema interseccional. E aí, depois da situação de assédio que vivi, a gente começou a estudar um pouco no mandato o tanto que essa questão é sistêmica e o quanto que as universidades ainda não estão preparadas para enfrentar o assédio. 25% das estudantes universitárias, segundo data popular do Instituto Avon, disseram que já foram xingadas ou agredidas por terem rejeitado uma investida nas dependências da universidade, em festas acadêmicas, competições, trotes ou outros. E de 1.823 universidades, 46% conhecem casos de alunas que sofreram violência sexual no ambiente acadêmico. Então, a gente não está falando de uma exceção, a gente não está falando de um caso pontual, a gente está falando de uma coisa que afeta quase todas as mulheres, sejam por sofrerem a violência diretamente ou por presenciarem alguma colega, alguma pessoa que sofreu essa violência. E é importante dizer que, dentro das universidades federais, que foram estudadas por esse instituto, 70%, ou seja, uma em cada quatro, não tem organismos específicos de tratamento da situação do assédio. É uma realidade que precisa mudar e vai mudar, porque essa audiência pública acontece logo depois já da promulgação da lei federal que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, Violência Sexual na Administração Pública, que foi uma das leis sancionadas no pacote de leis do mês de março, pelo presidente Lula. Era uma lei de proposição do Congresso Nacional, que agora virou lei federal. Então, todas as instituições federais, estaduais e municipais precisam construir instrumentos de enfrentamento ao assédio, mas a gente compreende que, ainda assim, cabe, no âmbito do Estado de Minas Gerais, pensar a abrangência do assédio para além do assédio sexual, pensando que a violência contra a mulher está para além do assédio sexual, envolve o assédio moral, envolve a LGBTfobia, envolve o racismo, envolve vários outros pontos, e que também a forma como essas ouvidorias ou formas de tratamento institucional da questão dentro das instituições acontecem precisa ser tematizada, para que a gente não viva situações de comissões serem criadas de forma proforme, de forma que as mulheres não se sentem confortáveis em fazer a denúncia, ou mesmo que, ao fazerem a denúncia, vivam processos de revitimização. Então, é muito importante que essa audiência consiga refletir sobre essas questões. Agradeço muito a todas que estão aqui presentes, agradeço as minhas colegas, e vamos, então, aos trabalhos. Queria chamar, então, para iniciar aqui a nossa conferência, a gente está pedindo um tempo de cinco a sete minutos para cada palestrante convidada. Então, eu queria chamar a Camila Fernanda Parrela, presidente da Comissão de Ética da FAPEMIG, representando Paulo Sérgio Lacerda Beirão, o presidente da FAPEMIG. Eu te voltei para abrir. Boa ideia. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de participar desse importante aqui, dessa importante discussão, desse assunto tão importante. A deputada Bela, as demais deputadas presentes. A FAPEMIG, enquanto agência de fomento, a pesquisa, precisa de participar dessa discussão para que juntos possamos construir ferramentas e políticas públicas para combater esse problema que está tão em voga. Então, agradeço o convite e a FAPEMIG está à disposição para participar sempre desse assunto. Obrigada. Está certo. Queria agora, então, chamar a Cláudia Maiorga, que é pró-reitora de extensão da UFMG, representando a Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bem. Oi, me ouvem? Sim. Boa tarde a todas. Boa tarde, deputada Bela Gonçalves. Boa tarde, demais deputadas. É uma alegria estar aqui, nesse momento, discutindo de forma coletiva e nessa diversidade que a deputada Bela já pontuou aqui na sua fala de abertura sobre um tema fundamental para as nossas instituições. Infelizmente, deputada Bela, essa é uma realidade, de fato, bastante presente nas nossas instituições, na nossa sociedade, vamos dizer, de forma ampla, de forma mais específica, nas nossas instituições. E ela causa situações de assédio e outras violências também aqui já nomeadas. Elas têm efeito sobre as vidas das mulheres, nos seus processos, tanto como trabalhadoras, professoras, que vivenciam situações de assédio, de violência, técnicos administrativos em educação, que também vivenciam, trabalhadoras terceirizadas, que também atuam na nossa instituição, que também vivenciam, e também as estudantes de graduação, de pós-graduação. E é importante a gente ir dando os nomes e dando os exemplos também de como essas violações acontecem, porque, às vezes, a gente vai falar de assédio, parece que é algo abstrato, que está longe dos nossos... quem não está perto dessa realidade. Então, são situações de professores que prometem bolsas de pesquisa, de extensão, em troca de relações sexuais. São professores que punem alunas, as estudantes, quando elas não atendem a determinada investida sexual que esses professores realizam. são estudantes que, nas famosas caloradas, ou nas recepções de caloros e caloras que acontecem a cada semestre na nossa instituição, se aproveitam de situações, de uma estudante que acabou de chegar, que não conhece a instituição, para aproveitar dessa sua inexperiência com a instituição e, mais uma vez, promover o assédio. São pessoas, professoras, que, quando começam a subir nas suas carreiras, são o chamado teto de vidro, não é isso? Dentro das instituições, elas têm, muitas vezes, suas carreiras interrompidas, ou minimizadas, ou desaceleradas, por conta de situações, de difamações, de falas negativas em relação às suas trajetórias. Então, é uma realidade que está presente na nossa instituição. E a UFMG tem tentado, tem buscado, com todos os desafios que é, vou dizer, coordenar ou promover a política dentro de uma instituição de quase 60 mil pessoas que circulam na UFMG diariamente, promover algumas diretrizes, algumas políticas para lidar com essa situação. Então, em 2016, foi publicada uma resolução que a gente chamou de Resolução dos Direitos Humanos, que foi fruto de um trabalho de muitos anos, de grupos de ensino, pesquisa e extensão na nossa universidade. Eu sou uma professora que atua no campo dos estudos de gênero, dos estudos feministas, feminismo negro etc. E a gente sempre tem as estudantes que chegam até nós para relatar situações vivenciadas. Elas identificam, nessas professoras que atuam com os direitos humanos, um lugar confiável para poder apresentar situações vividas. E sempre com medo de serem punidas, se denunciarem, tendo medo. Isso que a Bela colocou. Dez anos depois, ela traz uma experiência vivida por medo mesmo de toda a estigmatização que as mulheres vivenciam quando denunciam situações como essa. Então, em 2016, foi publicada essa resolução. Ela é uma resolução que prevê e nomeia as violações de direitos humanos possíveis, assédio moral, assédio psicológico, violência psicológica, desculpe, violência psicológica, assédio moral. Então, vai nomeando racismo por questões relacionadas a gênero e também sempre nessa perspectiva dessa leitura interseccional. Então, isso é um ponto importante. E a gente sabe, e eu quero contar esse detalhe muito rapidamente, que essa resolução também foi possível por um movimento da própria comunidade da UFMG, mas porque tínhamos, na época, a professora Sandra, que atualmente é reitora, ela era a vice-reitora da universidade. Então, a importância de termos também pessoas em lugares de poder, em lugares de decisão, de gestão, parlamentares, como as deputadas aqui presentes, que estão abraçando essa causa e essa questão, e Bela, que está puxando essa audiência, porque esse lugar, as mulheres ocupando esses lugares, eles também possibilitam que situações como essa ganhem visibilidade e ganhem também resolutividade em relação a essas questões. Nós temos também uma resolução que proíbe o trote na nossa universidade, situações de humilhação que as jovens universitárias vivenciavam quando chegavam na nossa instituição, jovens brancas, negras, lésbicas, mulheres trans também. Então, acho importante a gente também pontuar isso. E essa proibição do trote, é isso, essas resoluções, elas não finalizam com o problema, mas elas marcam uma posição da instituição, elas marcam uma posição da UFMG contra situações dessa natureza. É um desafio cotidiano. Eu sempre digo que a importância é que essas resoluções se transformem em vida cotidiana, como fazer com que essas resoluções virem vida cotidiana e estejam presentes na instituição. Então, pensar em comissões de acompanhamento, em comissões de implementação, eu acho que isso é um exercício importante, inclusive, para a lei que vai ser apresentada aqui hoje. Dizer também que ações punitivas são importantes, mas processos educativos também são importantes. Então, nós também, na UFMG, temos apostado nessa frente com formações transversais em direitos humanos, com eventos relacionados aos estudos de gênero, tentando trazer a diversidade da experiência das mulheres na sociedade e também na universidade. Então, esse processo educativo e como instituições de ensino, nós não podemos esquecer dessa nossa função pública, que é a de formar também sujeitos, sujeitas comprometidos com a garantia dos direitos das mulheres e a denúncia, sobretudo a denúncia, dessas violências vividas. A nossa ouvidoria também tem buscado se estruturar, mas ainda é um grande desafio. Eu conversava aqui com a companheira Sueli de que a questão das mulheres se sentirem seguras para irem até uma ouvidoria e fazer uma denúncia daquilo que vivenciaram. Talvez essa é uma frente que nós precisamos, na UFMG, trabalhar um pouco mais. Temos as estruturas, temos as resoluções, como fazer com que essas mulheres, quando vivenciam uma situação, busquem, de fato, os canais oficiais, vamos colocar dessa maneira, para relatar a sua experiência. E dizer que um projeto de lei como esse que está sendo proposto, ele fortalece também as ações que nós vemos desenvolvendo na universidade. Essa não é uma questão de uma única instituição, isso aqui também já foi dito, são várias instituições que compartilhamos de situações como essa, e um projeto de lei como esse mostra que é uma sociedade implicada em combater violências desse tipo, em instituições de qualquer natureza, mas em instituições de ensino superior vale o destaque porque são instituições onde, muitas vezes, essas violências acontecem de forma muito sofisticada. São muito... Estão ali... Ou não, acontecem também de um jeito bem violento, mas, muitas vezes, mascaradas em torno de valores como meritocracia, como trabalho em grupo, como acolhimento, e, no final das contas, o que está por trás disso são interesses ou lógicas patriarcais organizando todos esses comportamentos. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, dizendo que todo o apoio a esse projeto de lei, e isso, repito, isso fortalece o trabalho que a gente vem desenvolvendo, e quanto mais a gente der nome, denunciar, a gente, entre as feministas, a gente dizia, a gente já sabia de toda essa história do professor Boaventura mesmo. E foi importante as primeiras denúncias acontecerem, e a gente até aposta que outras virão, porque, quando uma ou duas tomam essa coragem de ir e fazer a denúncia, os outros casos vão acontecendo, e a gente vai se protegendo também umas às outras em uma rede ampla de cuidado interpessoal, mas também institucional. Então, muito obrigada. Continuamos aqui no debate. Maravilha, Cláudia. Muito obrigada. Queria agora passar, então, a palavra para a Arlian Francislene Martins Dias, que é pesquisadora da Conexões de Saberes da UFMG. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa na presença da deputada Bela Gonçalves. Agradeço a essa casa por abrir essa oportunidade de discussão tão importante. hoje estou aqui representando o Núcleo de Pesquisa e Extensão Conexões de Saberes da UFMG, mas também represento a mim a minha trajetória profissional enquanto mulher e mulher negra. Além desse núcleo, eu participo também da Comissão da Mulher Advogada, Defesa contra a Violência da Mulher e Direito do Trabalho da UAB. E essa minha trajetória tem me colocado à frente desse tema por várias vezes, inclusive com meu próprio corpo. Em 97, antes de saber o que era o assédio, eu o conheci pela experiência. Muito jovem ainda, gestante de recém-casada, fui colocada pela empresa que trabalhava num depósito guardado como coisa. porque mulheres grávidas são um problema. Por que eu estou trazendo isso aqui? O assédio é uma prática que está dentro das relações de trabalho. Isso é importante a gente atentar. Não é só na academia que acontece o assédio, acontece na padaria da esquina e acontece nas relações de trabalho. e o que mais me chama a atenção é que, às vezes, a gente não consegue identificar a prática do assédio. Muitas, muitas práticas que são discretas, outras mais agressivas. Então, por isso que eu estou trazendo essa experiência. Depois de muito tempo, eu fui saber o que era assédio, trabalhar e debater a respeito. Mas, esse é um tema que vem sendo negligenciado por muito tempo. Eu estou falando de uma experiência de 25 anos atrás. Bela traz uma experiência de 10 anos atrás. E por que a gente não conseguia falar disso antes? Porque a gente não sentia segurança. Porque não existiam dispositivos legais que trouxessem para a gente essa segurança e essa liberdade de dizer. E isso é de extrema importância. Esse dia de hoje, ontem foi o dia mundial do trabalho. Hoje, a gente celebra o dia nacional de combate ao assédio. E que nós temos pouquíssimas coisas para comemorar. Porque o assédio é uma ferida aberta nas relações de trabalho. Ele é constante, ele acontece todos os dias e, ainda, o assediador, quem pratica essas ações, acredita que pode desfazer porque entende que não há nada que vá o parar. Não há nada que vá fazer com que ele pare com essas ações. Então, portanto, esse encontro de hoje, que é fruto também de uma reunião, de outro encontro, cela, celebra essa atitude de levantar as mãos e dizer basta, chega de assédio. Além de existirem leis, a gente precisa sim, como a professora Cláudia colocou, educar, mas a gente precisa também punir para mostrar que há um combate, há um enfrentamento real e que as mulheres não têm medo e eu digo as mulheres porque são a maioria vítimas do assédio. Homens também são vítimas de assédio, mas as mulheres são a maioria de vítimas de assédio. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido de reforçar a legislação, trazer essa propositura tão importante no dia de hoje para dizer que nós não aceitamos mais esse tipo de conduta. Nós queremos trabalhar em paz, queremos ser respeitadas, valorizadas, queremos o nosso conhecimento tomando, sim, espaço, queremos, sim, lugares de poder porque o assédio, o único propósito dele é colocar a mulher em situação de submissão, em situação de vulnerabilidade, em situação de silenciamento. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e espero que tenhamos bons frutos desse encontro. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Arlen. Queria também me solidarizar pela situação que você viveu há 25 anos atrás, que é como você falou, essas situações elas geram marcas que depois vão nos acompanhar ao longo da vida. E eu acho importante, eu vi que a professora Cláudia ali trouxe o nome também da pessoa que foi o assediador, sim, acho que é importante que a gente consiga dizer os nomes a público. O assédio que vivi aconteceu pelo professor Boaventura de Sousa Santos segue um comportamento muito típico do uso de um espaço de poder acadêmico para obter vantagens sexuais. O assédio sexual acontece em troca de benefícios de orientação, a negativa gera assédio moral, quando você vai denunciar as pessoas, com você também, você percebe que não é um caso isolado, se trata de uma reincidência, e depois, na hora que você busca apoio, você vê que as instituições trabalham para blindar aquela situação e não para resolver e dar um encaminhamento de justiça para aquele problema. E acho que se as instituições têm formas de proteger institucionalmente quem comete os assédios, é preciso que a gente reverta isso. As instituições precisam criar estruturas para atacar o assédio, para gerar justiça e gerar responsabilização. A verdade é que a gente precisa inverter a lógica como as instituições já operam, porque elas já têm uma forma de lidar com o assédio. Não é verdade, não tem forma de lidar com o assédio. Tem, silenciando, reivitimizando, ameaçando, protegendo o agressor. É preciso inverter a forma como essa conduta é feita. Enquanto vocês vão falando, eu vou aqui, junto com a assessoria também, da comissão e do mandato, produzindo requerimentos. A gente está pedindo para que os vídeos dessa audiência pública sejam enviados para todas as instituições federais e estaduais sediadas em Minas Gerais, assim como as notas taquigráficas, e também fazendo um pedido de providências para que a lei federal de enfrentamento ao assédio sexual, que é uma lei novíssima, ela possa ser prontamente já encaminhada, construída, no âmbito das universidades, das instituições. É isso, gente. Vou passar agora, então, para a Selma Fabiana Bazan, que é vice-presidente regional, sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduanos da ANPG. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar compondo essa mesa junto com pessoas tão incríveis, com mulheres tão incríveis, e várias colegas da UFMG, que é de onde eu venho também. Eu sou doutorante em Química na UFMG, mas hoje eu estou aqui representando a Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Eu sou vice-regional sudeste, então, eu represento as universidades do sudeste. E esse é um tema muito caro para a gente, é um tema que a gente tem debatido muito dentro da gestão da ANPG, e dentro das universidades do país. Exatamente por essa questão, que já foi muito bem, eu fui muito contemplada pela fala das minhas colegas, dessa questão do silenciamento que a gente sofre, com a dificuldade que a gente tem de denunciar, e os efeitos dessa denúncia, que hoje acabam revitimizando as mulheres. Então, denunciar é sempre uma coisa difícil. E aí, normalmente, quando tem que se fazer uma escolha, às vezes se escolhe não denunciar por não querer se expor mais do que já foi exposto. E isso é muito complicado, porque a gente precisa viabilizar formas seguras para as mulheres se sentirem seguras de levar essa denúncia adiante. Porque acontece que, no final, a impressão que fica para as mulheres é que não há punição. Então, se não há punição, para que ela vai se desgastar durante todo esse processo? E, para os homens que cometem os abusos, os assédios, fica que não vai acontecer nada. A denúncia não vai adiante, então não vai acontecer nada. Ou, se vai adiante, poucas vezes a gente vê punições que são, de fato, concretas. Eu queria falar também um pouquinho do quanto a prevenção é tão importante quanto essa investigação e a punição quando o assédio acontece. porque, depois que o assédio já aconteceu, são N consequências para a mulher. São questões de saúde mental, são questões de um atraso na pesquisa. A gente que está nos meios acadêmicos, o atraso na pesquisa. Às vezes, a gente acaba perdendo bolso por falta de rendimento. Então, tem uma série de consequências que acontecem depois que o assédio já aconteceu. Então, eu costumo dizer que a prevenção é tão importante quanto a investigação e a punição dos assediadores. Eu fui uma das coordenadoras gerais da Associação dos Pós-Graduandos da UFMG e, durante esse ano de gestão, a minha gestão acabou há algumas semanas, a gente passou por N casos de assédio dentro da UFMG, que chegavam até nós. Eu fui representante dos estudantes. Então, todo mundo, provavelmente, tem um caso para poder contar. Todo mundo tem um caso que sabe o que aconteceu de alguém que você conhece, que é próximo. Isso é muito recorrente, muito recorrente mesmo. Então, eu acredito que as mudanças, elas têm que acontecer na cultura, dentro dos espaços acadêmicos, na cultura da sociedade também, mas focando no que a gente está falando hoje na questão das instituições. Eu acredito que tem que ter essa mudança local, mas o peso de uma lei é muito maior. Então, quando a gente tem uma lei para poder nos amparar, isso ganha uma força diferente. Então, eu queria parabenizar o trabalho da deputada Bela Gonçalves, queria parabenizar esse espaço que está sendo construído, porque é nesses espaços que a gente consegue entender as demandas das mulheres, é nesses espaços que a gente consegue entender o que concretamente pode fazer diferença para as mulheres e para a sociedade. Eu queria deixar a NPG também à disposição da construção. A gente faz muita questão de poder estar aqui, de debater, de ouvir outras mulheres, ouvir outras opiniões e participar dessa construção. E, para fechar, eu queria falar também que o projeto de lei vem com uma força muito grande e, para além disso, ele considera a barca, a prevenção, considera a responsabilidade que tem que ser tida com as vítimas para não revitimizar as mulheres. E tem muita responsabilidade também em quais órgãos que têm que ser os responsáveis e quais as pessoas que precisam ser as responsáveis nesses casos. E também, claro, a parte de punições. Mas, como eu disse durante toda a fala, eu acredito que vai além da punição e acho que é importante a gente pensar nisso também. é isso, gostaria de agradecer. Muito obrigada. Obrigada. E viva a organização estudantil, viva a NPG também. Obrigada pela presença e pelo trabalho de vocês. Sei que, recentemente, também aconteceu a reunião de mulheres pesquisadoras, estudantes, que foi da UNE, mas a NPG também esteve envolvida. Então, que bom saber que esse debate setorial também tem ocupado as instituições de representação estudantil. Bom, eu queria agora chamar a Carla Chagas Ramalho, que é professora, está representando aqui a Unimontes. Estive em Montes Claros há dois dias atrás, conversei com professores da Associação dos Docentes da Unimontes. Sabemos que os desafios são grandes, pela valorização, inclusive, porque as instituições têm assediado os professores, com baixos salários, com impossibilidade de afastamento dos mesmos. Queria afirmar que nós estamos juntas e sabemos que vocês também estão juntas das estudantes, da comunidade acadêmica para atacar as formas de machismo e de violência. Então, obrigada por passar para você, Carla. Muito obrigada, agradeço. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Você só não está aparecendo no telão. Deixa eu ver se consegue. Tá. Pode falar. só porque não está configurado na tela aqui para a gente. Tá, tudo bem. Eu vou falando para também não afasar aí vocês. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, agradecer a Dunimontes também, que fez esse convite para mim. Eu fiz um texto rápido, até para não me perder nos minutos que eu sei que são correntes. Então, eu vou começar ele aqui. Primeiro, me apresentando. Meu nome é Carla Ramalho, eu sou professora efetiva da Unimontes, a Universidade Estadual do Norte de Minas, para ser tão menino. Eu vou pedir só um pouquinho, só para tentar conferir com a assessoria, por que não está aparecendo aqui para todas que estão acompanhando te verem. Tá. Agora sim, fechou. Estamos te vendo. Pode continuar. Tá. Então, eu sou professora da Unimontes, também sou doutoranda em educação na UFRJ, corrida, vocês sabem. Me tornei mãe durante a minha graduação no ano de 2002 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, acho muito válido a gente falar que as formas de assédio são diversas dentro da graduação, dentro da instituição de ensino, né? Eu estudo e faço pesquisa hoje sobre gênero há 10 anos, especificamente sobre mulheres há dois anos. E assim como todas aqui, sobrevivo enquanto mulher na nossa sociedade sexista, patriarcal, desde que eu nasci. Parafrazendo, da mesma forma que ela quis mostrar que a classe operária tem dois sexos, eu hoje aqui aproveito esse espaço para lembrar a todos e todas que a comunidade acadêmica também tem dois sexos. As instituições de ensino precisam compreender que as mulheres fazem parte, a maior parte da comunidade acadêmica. E juntas a nós, todas as demandas que as mulheres na sociedade têm. Apesar das nossas diferenças biológicas não nos diminuírem em nossas capacidades acadêmicas, elas são marcadores que nos colocam socialmente num local subalterno comparado aos homens, na instituição de ensino, inclusive. Não por acaso, no Brasil, em 2002, a gente teve notificações de 822 mil estupros, ou seja, são cada dois minutos uma mulher estuprada no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ressalva-se que muitas violências de gênero não são contabilizadas, como já foi dito aqui, por medo, vergonha e receio da mulher, mas um produto do patriarcado. Estando as instituições de ensino inseridas nessa sociedade, infelizmente, as acadêmicas precisam ter respaldo diferenciado ao dos acadêmicos. Não porque querem, mas porque são pertencentes a uma classe sexual que é morta, estuprada, violentada, assediada e ou perseguida simplesmente por ser mulher. Trago apenas um exemplo das diferentes violências, como também já foi dito aqui, por mulheres dentro das instituições de ensino. No dia 14 de abril deste ano, uma jovem universitária da USP tentou suicídio depois de ser perseguida e coagida de diferentes formas após se identificar com uma teoria feminista específica que tem como a raiz das desigualdades a materialidade do sexo. Já na Unimont, em outubro do ano passado, tivemos um caso amplamente divulgado sobre um professor que assediava e estuprava alunos do seu curso. Persuasão, chantagem, o medo eram premissas para o ato de violência. Não, infelizmente, não é um ato isolado e infelizmente que não é só uma insanidade mental. É resultante de excesso de poder masculino. A certeza da impunidade, a convicção de que mulheres estão no mundo para servir resulta numa eterna luta por sobrevivência digna para as mulheres em qualquer local. Na época, o então reitor criou duas portarias, a 120 e a 141, porém, que buscavam dentro dessa portaria redução e o combate, como a bendice é bela, as instituições lidam todo momento com o assédio, mas de que forma? Mas, porém, essas portarias pensavam em combater os assédios. mas uma dessas portarias, ela foi, na troca do atual reitor que tivemos, ela caiu. O que distor, como também já foi dito, da lei 14.541 que foi sancionada pelo Lula em abril desse ano. Assim como todas as instituições de ensino, a Unimonte necessita de um olhar atento para as mulheres que fazem parte da sua comunidade. Necessitamos de espaços exclusivos para mulheres, de creches, de respaldos para que possamos nos sentir seguras em nossa formação em prol da sociedade. Se um lugar não é seguro para uma mulher, não é seguro para nenhuma mulher. Através da já referida lei, a necessidade de medidas de proteção às mulheres está à tona. Este debate é importante e creio que é o início de uma análise coletiva de pesquisas em diversas instituições de ensino de Minas Gerais. Pode começar a trazer modificações efetivas no espaço de educação e se ensinar sinceramente é o que eu torço e estou aqui à total disponibilidade de vocês e agradeço imensamente o espaço. Obrigada, Carla. Importantíssimo dizer, Carla, que nós vamos também mandar um pedido de informações, um pedido de providências em relação a Unimontes nos casos de assédio narrados, em especial o caso do professor de história que é acusado por diversas estudantes, não apenas por uma ou duas, mas por diversas estudantes de estupro com uso de violência. É importante dizer que na ida eu fiquei um pouco assustada de saber que, embora o processo esteja correndo na justiça e ele pode, inclusive, ser preso, do ponto de vista administrativo, medidas não foram feitas para o afastamento do agressor de forma devida. Então, a gente faz esse pedido também ao reitor da Unimontes para que a gente consiga ter um acompanhamento melhor desse caso. Um caso de uma repercussão tão grave, de uma intensidade tão violenta contra diversos estudantes, não pode ficar sem respostas institucionais mais incisivas. Então, obrigada, queria agradecer muito a sua participação online. Um abraço para todo mundo das gerais. Bom, dando continuidade aqui, então, queria agora chamar a Vitória Régia Isaú, professora da UENG. Bem, boa tarde a todas. Acho que eu vou me reposicionar aqui somente por conta do uso do microfone. Um minuto. E tentar sintetizar em míseros cinco minutos uma discussão que, para nós, é histórica, simbólica e polissêmica. Algo que, para uma professora doutora em educação, não é fácil. Bem, eu quero agradecer na pessoa da Bela Gonçalves, também das suas maravilhosas assessoras, a esse convite, para mim, extremamente importante. E me coloco aqui, então, como pessoa física. Eu acho muito importante dizer isso. eu estou numa perspectiva de trazer a vocês algumas reflexões que tenho acerca do tema e faço isso como pesquisadora. Então, é muito importante dizer que o debate sobre o assédio moral, ele está para além das linhas partidárias, religiosas, é porque ele se coloca realmente dentro de um escopo analítico contra uma opressão histórica nos corpos das mulheres em diferentes instituições, como vimos aqui, com essas brilhantes falas também das mesas antecessoras, a quem também muito felicito pela luta que se faz coletiva. Dito isso, eu trago para vocês algumas notas acerca do que eu venho estudando. Em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda que está amalgamada a visão entre assédio moral e sexual com o racismo. Isso não é de fácil interpretação, requer um estudo sem dúvida aprofundado. E aqui eu vou falar sobre um conceito que está em voga, difundido, sobretudo pela obra de Patricia Hill Collins, quando ela vai trazer a questão de margens de controle. Em que pese aqui falar tão rapidamente, isso é muito importante. Ora, se nós mulheres, como eu falei, de uma maneira apartidária e para além das nossas instituições, já nos colocamos numa sociedade que nos oprime o tempo inteiro, para com os corpos negros dentro dessas instituições, as questões amalgamadas, então, entre racismo e os dilemas entre raça, classe e gênero vão se fazer ainda de uma maneira mais violenta. Como isso tem acontecido nas instituições? Eu faço parte de redes de pesquisadores nacionais e internacionais e não raro essas denúncias têm aparecido. Muito comum é que as instituições percebam essas denúncias e tentem proteger a si mesmas com relação a essas denúncias. A maior preocupação tem sido, com raríssimos casos de exceção, no sentido mesmo de conter as denúncias para que não haja, digamos assim, um transbordamento dessas denúncias em mecanismos de comunicação em massa. Então, a mediatização dessas denúncias é sim a preocupação mais importante do que realmente ter políticas efetivas que possam coibir o racismo e todas essas formas de violência. Ora, dentro das imagens de controle, o corpo das mulheres pretas, pesquisadoras, doutoras, e aqui eu falo com uma certa familiaridade, por ter mulheres aqui que eu tenho em alta conta, como Cláudia Maiorga, Sueli, minhas companheiras de luta, a própria Bela Gonçalves, que nos encontramos em várias situações também de ações coletivas, trazem, no bojo mesmo dessas transformações que ensejaram o projeto de lei, questões que a gente precisa entender. Tem faltado não só empatia entre nós, entre mulheres, com relação às denúncias. Muitas vezes nossas companheiras trazem uma dificuldade de verbalizar as denúncias, porque os assediadores, sobretudo, transformam as denúncias em marca pessoal, trazendo uma singularidade ao caso, que faz com que muitas denunciantes achem que estão ficando loucas. E se eximem, muitas vezes, de verbalizar até entre mulheres, com medo dessa revitimização que Bela Gonçalves muito bem tratou aqui. Como que poderemos agir diante disso? Eu penso que essa audiência, ela tem, sobretudo, um dever histórico de nos interpelarmos como sociedade brasileira contra todas essas opressões que são históricas. enquanto não houver liberdade para o desenvolvimento pleno das mulheres dentro das instituições, não vai haver democracia no Brasil. E aí, há uma questão aqui que me parece salutar, além de todas que já foram colocadas e que também me contemplam, que é a questão mesmo de uma política eficaz dentro das instituições, como cobrar essas políticas. Ora, se as instituições tentam proteger a si mesmas contra as denúncias, muitas vezes se valendo, como muito bem colocou aqui minha colega, de silenciamentos, como as mulheres vão se sentir seguras num país em que o assassinato de Marielle ainda não teve solução? Como se sentir em paz dentro de instituições que deveriam assegurar os princípios da administração pública sem uma responsabilização a respeito das denúncias apuradas e que muitas vezes vão para as mãos de homens, aqui vou dizer, pretensamente brancos, que nem sempre são, pretensamente heterossexuais, que também não sabemos, mas que detêm o monopólio do poder político e do capital com relação às questões deliberativas. e que vão, inclusive, impedindo as mulheres de progressão nas suas carreiras, mesmo estando altamente qualificadas para os cargos. Isso acontece com as mulheres em geral, num Estado extremamente conservador, como vimos aqui, infelizmente, o quantitativo de mulheres na política é ínfimo se comparado a uma representatividade política masculina. isso em todos os cargos eletivos. Ora, nós precisamos combater isso também no sentido de como essa violência se faz e se perpetua historicamente. Eu quero crer que a deputada Debo... Desculpa, estou pensando em outra pessoa aqui, mas, enfim. Porque, como eu falei, faço parte de várias comunidades e fico aqui ouvindo essas vozes mulheres para também trazer um pouco de poesia em Conceição Evaristo. E essas vozes mulheres me trazem que só vão se sentir em paz para trabalhar quando nós tivermos políticas também e mecanismos qualitativos e quantitativos contra essas violências. Bem, eu desconheço estudos tanto na perspectiva qualitativa quanto quantitativa a respeito de como isso tem sido tratado nas IES públicas. Eu desconheço. E aí é bom que a gente esteja aqui junto a mulheres que estão em IES, instituições de ensino superior, diversas, para me dizer a respeito disso. Eu acho que, sem uma frente ampla com relação ao tratamento sério de uma questão que a Bela Gonçalves traz na carne, porque quando ela traz isso a partir de uma violência sofrida, e veja, eu não falo com nenhuma isenção. Inclusive, estive no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, numa época diferente, distinta da nossa deputada, e, ao fazer um estudo, à época, que era um estágio doutoral, eu me vi assim, ouvindo, como eu falei, essas vozes mulheres e quase visse o nome de uma delas aqui, e não farei porque ela também não me autorizou, não tive tempo de conversar com ela a esse respeito, mas se avolumavam casos, e sempre no sentido de, olha, eu não posso denunciar, mas eu quero falar com você, nem que seja para me desabafar. Isso me acontecia muitíssimo. Então, quando ela traz isso numa perspectiva política, então, aqui vou trazer rapidamente três aspectos que eu considero salutares nessa luta. a primeira, a politização desses debates a partir de um estudo e mapeamento qualificado dessas denúncias. A segunda questão é uma necessidade. Qual a representatividade política que as mulheres têm tido dentro das instituições de ensino superior? Ora, se essa denúncia vai, como eu falei, ser encaminhada a homens com esse perfil que eu acabei de dizer, qual vai ser essa efetividade? Num país em que a justiça ainda se volta a pressupostos absolutamente eurocêntricos com relação ao debate do que a justiça deveria fazer. Terceira questão. Tem que haver uma lei protetiva dos nossos cargos. Não é possível mais que a gente se sinta tão insegura e tão desprotegida social e politicamente a ponto de dizer, ora, não posso falar abertamente a respeito dessas situações por medo de retaliação e perseguição política. Muitas mulheres, inclusive as mulheres em cargos comissionados, que fazem processos seletivos, elas são dissuadidas, interrompidas em suas carreiras, desrespeitadas cotidianamente, sem ter, obviamente, nenhum aparo, sempre com a ameaça de que, se você denunciar, você vai perder o seu emprego. Veja, eu falo essas três questões que eu tenho certeza que já estão aqui, dentro das concepções do que é o projeto de lei muito sério que Bela Gonçalves trouxe, no sentido de nos irmanarmos mesmo, e numa luta que considere também a perspectiva das mulheres negras para dentro do que a gente chama de feminismo. O feminismo ocidental, eurocêntrico, nunca reconheceu os corpos das mulheres negras com a sua potencialidade, com o seu trabalho, assim como também as mulheres indígenas, as mulheres trans, e assim por diante. Precisamos de leis protetivas com relação aos nossos cargos, aos nossos salários, à progressão também das nossas possibilidades de ocupação do poder. E aí finalizo dizendo que essas imagens de controle são mecanismos de que se valem ainda uma cultura extremamente opressora para evitar que não só as denúncias aconteçam, como também que elas sequer existam. Eu digo isso porque se nós fortalecermos a democracia que reconheça todos os corpos, vidas, biografias e trabalho, aí sim acredito estarmos no horizonte daquilo que queremos. Nós não queremos migalhas, nós não queremos de forma alguma que os nossos cargos duramente conquistados sejam vistos como benesse ou favor. Nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos e uma sociedade fundamentada nos princípios da democracia tem que fazer valer o direito e a voz de cada mulher. Muito obrigada. Maravilhosa. Então, Vitória, queria dizer que, de fato, a gente tem uma conquista do movimento negro brasileiro que é a entrada nas instituições de pesquisa, ensino e extensão, porque há fatores históricos de exclusão e de tentativa de afastamento das pessoas negras e também indígenas desses espaços. Mas é muito importante perceber que não apenas a luta pela lei de cordas, mas depois a discussão sobre a permanência levou a várias instituições, como ações afirmativas da UFMG, a se formarem enquanto espaços de acolhimento e de debate disso dentro das instituições. e queria saudar essa organização que eu sei que também você faz parte. E eu acho que quando a gente defende a criação de canais de acolhimento, apuração e responsabilização, a gente não está aqui falando da construção de um caça às bruxas aos professores. Muito pelo contrário. Eu acho que essas instituições têm o dever tanto de acolher as mulheres, mas também de garantir o direito de defesa de quem esteja sendo denunciado. é importante garantir esse direito de defesa, garantir que seja feito o acolhimento em espaços institucionais, porque isso eu acho que protege inclusive a carreira e a atividade acadêmica dentro das universidades. Agora, isso também nos ajuda a prevenir os casos reincidentes, que são muito comuns. A sensação de impunidade completa de professores, professoras e pessoas dentro das unidades acadêmicas, e aí a gente está falando não só do assédio, da violência vertical que acontece na relação professor-aluno, mas a gente está falando entre colegas de um departamento, entre estudantes, que talvez seja um dos casos mais comuns quando a gente fala dos trotes e de outras atividades que foram inclusive proibidas pela UFMG. Eu acho que, inclusive, um dos encaminhamentos dessa audiência, outro deles, seria sugerir também às universidades que façam outras resoluções como essa da UFMG, que proíbe os trotes violentos. Isso é muito importante que a gente avance. A gente está aqui trazendo um caso de Portugal, e Portugal é conhecido como um dos países que tem trotes violentos associados à morte de diversos estudantes, como aconteceu em um trote que acontece com vários estudantes presos no mar em que são afogados diversos deles. São formas violentas de socialização que vão moldando as pessoas para uma instituição também hierárquica e violenta. É preciso derrubar esses feudos. E eu acho que o papel do movimento negro nesse sentido tem sido muito importante. Então, saudar a vocês. E sugerir esse encaminhamento também para a assessoria que está elaborando os requerimentos. Queria passar agora para a Sueli Virgínia dos Santos, que é consultora em relações étnico-raciais e de gênero, e é também da Florente. Cadê a Sueli? Está ali. Boa tarde. Eu fiz parte, participei ativamente da criação da Rede de Mulheres Negras em Minas Gerais. Eu tive que sair da coordenação por questões de trabalho, mas me sinto muito representada pelas coordenadoras, que também são suas assessoras, algumas delas, deputada, a Joseli, a Larissa, que estão aqui presentes, e conheci a Vitória, a professora Vitória Izaú, em uma das reuniões da rede e depois por aí. Por aí. Pois bem, sim, nós estamos bastante organizadas, nós, mulheres negras, principalmente, mas é por causa da nossa condição de vítimas, das três mais terríveis formas de opressão que a humanidade já foi capaz de inventar e praticar contra os seus semelhantes. Sobre as mulheres negras, pesam as opressões de raça, gênero e classe. Pois bem, eu também faço parte do programa Ações Afirmativas na UFMG, faço parte da equipe do Afirmação na Pós, que é um curso de formação pré-acadêmica para pessoas negras, indígenas e quilombolas, que também é uma iniciativa do programa Ações Afirmativas na UFMG, mas aqui eu faço questão de me apresentar como coordenadora da Florente Consultoria em Relações Étnico-Raciais e de Gênero e eu espero dizer porquê, espero me explicar. As falas que me antecederam me pouparam, já me ajudaram a resumir bastante a minha fala agora, porque eu sofri assédio moral, tentativa de extrativismo intelectual e desqualificação intelectual e racismo no meu curso de mestrado na UFMG na psicologia. Então, a minha experiência, eu trago para cá para dizer assim que mulheres também praticam assédio moral. Esses tipos de violência que estão dentro do assédio moral que eu citei e também podem praticar assédio sexual, porque na estrutura, e a deputada Bela trouxe muito bem a necessidade de nós aprendermos qual é a lógica da estrutura opressora para a gente então reunir elementos que combatam essa opressão. Então, eu trago aqui para reflexão a estrutura da academia, do campo de produção de conhecimento. Pensemos numa pirâmide, na base dessa pirâmide estão os cursos e os consequentes docentes da graduação. Os trabalhos de conclusão de cursos da graduação, eles envolvem uma pesquisa, mas que geralmente é de pequeno impacto. Na linha mediana dessa estrutura estão os cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação têm a especialização que cujas pesquisas são de médio impacto e resultam nas monografias e têm os cursos de mestrado e doutorado que são pesquisas de alto impacto. Estou falando, daqui a pouco eu vou explicar por que dessa expressão médio alto impacto. Acima, no topo da pirâmide, estão os poucos, as poucas pessoas que são consideradas teóricas. Elas também atuam na linha mediana, na coordenação das pesquisas de doutorado, não exatamente de mestrado, mas já de doutorado, mas elas constroem teorias e métodos de pesquisa. Então, dentro da hierarquia da produção do conhecimento, elas estão no topo da pirâmide. Por quê? As teorias e os métodos é que tanto orientam, tanto fundamentam as pesquisas, o pensamento, o desenvolvimento do conhecimento, como orientam o passo a passo, orientam o procedimento dessas pesquisas. Pois bem, mas tem um outro fator que, normalmente, a gente não percebe, mas que é fundamental para as pesquisas, que é a matéria-prima. Quem vai fornecer, de onde vem essa matéria-prima? Para você fazer o papel, você vai buscar a madeira. Qual é a matéria-prima das pesquisas? Por exemplo, nas pesquisas sociais e humanas. E também a educação está dentro da humanas. A matéria-prima vem principalmente das mulheres. Nós, mulheres, somos os mais importantes indicadores sociais. E, dentro desse particular das mulheres, a gente destaca as mulheres negras. porque, como eu disse, sobre nós pesam as três mais perversas opressões. Então, nós indicamos, nós fornecemos informações sobre quem mais está na mesma condição que a gente. Por quê? As mulheres negras são, a maioria, regentes de família, das suas famílias. Elas educam seus filhos sozinhas. Elas criam filhos, netos, sobrinhos, e aí, elas estão na periferia, então, elas informam também sobre como está, quais os mecanismos de regulação daqueles grupos que estão na periferia devem ser desenvolvidos a partir do que nós, mulheres negras, informamos nas pesquisas. Eu estou detalhando isso para dizer o seguinte, para lembrar que as pesquisas, o campo de produção do conhecimento, assim como toda a estrutura do Estado e da sociedade, são regidas por homens, majoritariamente regidos por homens, homens brancos. Então, Michel Foucault, um filósofo francês, ele diz assim, a obra dele toda fala sobre a questão do poder, a relação que existe entre o poder e o conhecimento. Em linhas, de forma bem resumida, ele diz assim, para um grupo, ele pode até se estabelecer no poder através da força, mas, ele pode até ocupar o poder através da força, mas ele só vai conseguir se manter no poder se ele tiver o conhecimento básico sobre cada um dos grupos subordinados a ele. Então, como que os homens brancos têm se mantido no poder que, na história do Brasil, foi ocupado por eles a força? A força do escravismo, do colonialismo, da opressão contra a mulher e tudo. Utilizando as mulheres como indicadores sociais para as suas pesquisas, não tendo as mulheres ao seu lado ali na produção do conhecimento. As mulheres negras, então, nem pensar. Então, eu trago essa colocação pensando na estrutura da produção do conhecimento, porque tem uma coisa, já foi bastante abordada aqui, a questão da violência sexual. Mas, tem uma coisa que é o extrativismo intelectual, que é praticado, amplamente praticado, e que gera nas suas vítimas uma dúvida, mas será que essa pessoa está me violentando? Nossa, mas ela parece tão boazinha porque o extrativismo intelectual coloca o opressor ou a opressora bajulando, falando, nossa, eu vou te ajudar, nossa, mas o que essa pessoa quer são os pontos no látice que a obra, a pesquisa que aquela estudante está elaborando pode gerar no sentido de ideias para artigos e esses artigos, então, quanto mais cada docente publica artigos, mais ele se mantém, se garante na pós-graduação. e, além disso, ele pode ousar pensar em se tornar um dia teórico, ir para o topo da pirâmide. Eu confesso, deputada Bela, que eu vi, desde antes de eu começar a frequentar a UFMG, eu vi plágio na obra do senhor Boaventura, porque eu sou autodidata, então, eu estudo, eu aprendi a ler e escrever sozinha e estudo muito sobre física quântica, física nuclear, várias coisas. E aí, o que acontece? Lá, no início do ano 2000, eu leio um texto do senhor Boaventura, que foi, inclusive, utilizado como tema de um dos fóruns sociais mundiais, não lembro o nome do texto agora, e ele fez um plágio descarado do físico-teórico Fritz-Jof Capra, o livro O Ponto de Mutação. Na área de humanas e sociais, ninguém lê. E se leu no ensino médio, passou batido, porque é um livro bem grosso. Então, o que ocorre? Quando eu fui para a academia, não foi novidade para mim ouvir relatos, principalmente ali na Fafish, de plágio do senhor Boaventura. Pois bem, as pessoas, as poucas pessoas, para permanecerem no topo da pirâmide, elas acionam principalmente a docência que está na linha do meio da pirâmide. Essa docência, muitas das vezes, ela é acionada assim, tipo, quando você dá uma cenourinha para um coelhinho, olha, se você conseguir mais e novas ideias para eu continuar construindo minhas teorias, eu faço uma palestra ao seu lado? então, eu quero falar dessa opressão, dessa coisa sutil que acontece, e quero falar também que a academia, o campo de produção do conhecimento, é o olho do furacão do poder. por isso, de fato, nós não podemos nos ocupar com divergências partidárias, com questões relacionadas a posicionamentos diferentes, porque, como a Bela bem disse, nós somos diversas, nós precisamos olhar bem fundo nessa estrutura para conhecê-la. e aí, deputada, eu sugiro que, eu tenho certeza que seu partido está atento, assim como o partido da deputada Macaé, muito bom ter vocês aqui, e também da presidente da comissão, a deputada Ana Paula, se vocês não estivessem aqui, nós também não estaríamos aqui. Pois bem, eu tenho certeza que os seus partidos estão atentos para essa questão das denúncias de assédio nas universidades, porque esse PL, a meu ver, ele é apenas uma iniciativa, ele é muito importante, mas ele é uma das. É preciso ver um jeito de atacar esses opressores e essas opressoras que, em nome do poder, para se garantirem ou ascenderem dentro dessa pirâmide, estão praticando também o extrativismo intelectual. Estão praticando a desqualificação intelectual, principalmente das mulheres negras, porque nós somos os mais potentes, os mais quase que completos indicadores sociais que existem. é preciso punir os programas de pós-graduação que tiverem denúncias junto ao MEC, lá para acionar a CAPES, porque assim, porque o que rege é a moeda, a moeda na academia são os pontos no látice e são as avaliações que cada programa de pós-graduação recebe da CAPES, porque isso significa investimento nas pesquisas. Ok? Então, e é preciso também, deputada, além, para além do PL, e essa sugestão que eu faço de acionar a CAPES, ela é de nível, há de ser de nível nacional, por isso eu citei os partidos, mas é preciso também socorrer essas mulheres, as que denunciam e as que não denunciam, mas que vivem a angústia da dúvida, será que o problema foi meu? E que são muitas das vezes desestimuladas a denunciar por outras mulheres, porque, gente, quem está dentro da estrutura do poder, seja mulher, seja homem, tem a tendência de disputar o poder. E aí, uma mulher, e o ponto que eu vou falar agora, encerrando, que eu já passei do prazo, é muito importante dizer isso, sabe? Eu já sabia, quando eu passei pelos assédios na psicologia, eu já sabia que eu sou autodidata, mas a maioria das pessoas não sabe que elas estão sendo assediadas porque são marcadores importantes, marcadores sociais, e também porque as pesquisas que elas fazem, que, no caso de nós, mulheres, e principalmente mulheres negras, são viscerais, porque a gente fala das nossas vísceras, dos lugares onde a gente transita, essas pesquisas, os temas que a gente leva para a academia, eles são a menina dos olhos de quem quer permanecer lá, no segundo ou no terceiro, na linha mediana ou no topo da pirâmide. Porque quem está na linha mediana e no topo da pirâmide já se distanciou, se é que teve algum contato com a base, com o esgoto a céu aberto nas favelas, com o barulho do moço vendendo ovo, passando com a Kombi vendendo ovo que tem nas periferias, já se distanciou. E aí precisam de nós para a gente levar para eles a matéria-prima das pesquisas. Então, essas mulheres que sofrem assédio, sobretudo o assédio moral, o extrativismo intelectual, não é por acaso, é pela relevância dos nossos trabalhos. E aí a importância da desqualificação intelectual para a gente sentir que a gente é um lixo, que a gente não sabe o que está fazendo, que a gente não sabe fazer pesquisa. Eu fui para a minha defesa com queda de cabelo, mesmo sabendo que a situação era outra, que estava querendo me fazer sentir um lixo. Eu fui me fazer sentir louca. Eu fui com queda de cabelo, altamente deprimida. Agora, você imagina uma pessoa que não sabe do valor que o trabalho dela tem. Eu chegava em casa durante o mestrado chorando e contava para a minha mãe o que tinha ocorrido naquele dia. Minha mãe sempre tinha a mesma reação. Ela me olhava muito, muito fundo nos olhos e dizia Oh, minha filha, ninguém é bobo de jogar pedra em árvore que não dá bons frutos. Então, essas mulheres que denunciam e que não denunciam, elas precisam de socorro. Elas precisam entender a estrutura da produção de conhecimento porque, a partir daí, é que elas vão entender que o trabalho delas é tão cobiçado pela docência e pelos teóricos que a tentativa, o assédio, toda a violência que elas sofreram foi para fazer com que elas se sentissem um lixo e desqualificassem o próprio trabalho para as pessoas utilizarem sem ao menos citá-las. Bom, desculpa, Bela, deputada Bela, acabou sendo um desabafo, mas eu acho que é preciso uma ação popular de modo paralelo ao PL, as ações que os seus partidos, de certo, vão implementar no nível nacional, é preciso também uma ação popular de tratamento psicossocial para toda e qualquer mulher que tenha denunciado ou não, mas que tenha vivido qualquer tipo de violência na academia. Obrigada. Sueli, querida, agradecer pela sua fala, por toda a sua contribuição, na reflexão também sobre os processos políticos dentro das instituições e até no mandato. Não foi uma nem duas vezes que a gente recorreu à consultoria da Florença para tratar de temas que surgem inclusive dentro do mandato, porque a gente está tratando de espaços institucionais, a gente trata de processos passíveis de repetição de lógica, de machismo, de racismo e tratar isso a partir de uma perspectiva restauradora, a partir de uma perspectiva de acolhimento, tem que ser o nosso horizonte. Nem sempre tudo, a gente consegue alcançar o ideal, mas esse ideal tem que ser buscado e ele tem que ser de alguma maneira plasmado também em lei. Agradecer à Florença também pelo apoio a construção desse projeto de lei. A gente constrói um projeto que prevê não só, não está regido numa lógica da punição, está regido numa lógica da punição também, mas é numa lógica principalmente de restauração de direitos, de campanhas educativas, do apoio às mulheres e às suas diversidades e também que considere diferentes formas de assédio. Como eu falei, a lei federal é estreita ao abarcar apenas o assédio sexual, quando a gente sabe que o racismo é muito presente dentro das universidades, o extrativismo intelectual também. Isso veio muito a partir das suas contribuições no nosso Laboratório Popular de Lei. Queria aproveitar a oportunidade para te agradecer sobre isso. E chegou aqui, não precisa nem dizer, a nossa mestra da educação, deputada Macaé Evaristo, queria passar também para você dar um salve para o pessoal. gente, boa tarde para todo mundo. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a deputada Bela Gonçalves pela iniciativa. A Bela merece muito salve pela objetividade, pela coragem que ela tem enfrentado essa situação na sua vida pessoal e trouxe para a gente fazer disso um objeto da política no sentido de a gente ampliar direitos, ampliar os direitos das mulheres e parabenizar, Bela, por essa iniciativa, não só da audiência, mas de fazer um PL sobre isso. Queria saudar aqui a todos da mesa, várias professoras, doutoras, muito importantes. Queria saudar a todas, na pessoa da doutora Vitória Regis Aú, que é lá da UENC, Cláudia Maior, da UFMG. Eu sei que tem gente aqui da UFOP, gente. Então, saudar todas as instituições presentes, mas eu queria que muito era, primeiro, me colocar muito aliada dessa questão, dessa iniciativa da deputada Bela, dizer que esse é um tema muito importante, e eu queria ressaltar aqui uma grande preocupação que vem da luta do movimento lá no momento da instituição das políticas de cotas nas universidades. Essa própria iniciativa aqui da UFMG de ter uma pró-reitoria de ação afirmativa, eu acho que vem muito dessa luta e desse debate que a gente precisa ampliar para o conjunto das instituições de ensino superior brasileiras, porque nós sabemos, somos passíveis de diferentes tipos de assédio, desde o ingresso na graduação. E sabíamos que com a abertura das universidades para o ingresso cada vez maior de estudantes da escola pública, de estudantes pretos e patos, indígenas, nós iríamos cada vez mais nos deparar com situações como essa. E é muito importante a gente poder problematizar essa questão, porque é impressionante como o patrimonialismo está imbuído dentro das nossas instituições. E como que vão se criando regras na burocracia para legitimar e, na verdade, para fazer prevalecer o privilégio. de questões, eu vou dizer assim, que a gente enfrentou lá no início, quando a gente estava debatendo a bolsa permanência. Parece natural, ou parecia natural, que você utilizasse uma bolsa de iniciação científica como bolsa permanência. Então, o estudante pobre, da periferia, o estudante preto, ele, para se manter, ele tinha que disputar uma bolsa de iniciação científica, que não tinha o sentido da bolsa de iniciação científica, que tinha o sentido de contribuir para garantir que ele tivesse uma permanência na universidade. E isso foi trabalhado ao longo do tempo de forma tal que isso foi naturalizado. Isso era naturalizado dentro das instituições. E a gente sabe, vivemos isso, sabemos. É o mecanismo de exclusão que essa prática produziu e muitas vezes ainda produz, porque nós temos o acesso de um estudante na universidade que não tem dinheiro para sobreviver. A questão é que, atrás dessa exploração, inicialmente, que ela se dá sobre a questão econômica, vamos dizer assim, se dá sobre a questão econômica, vão se sucedendo uma série de situações de assédio que vão se caracterizando até o extrativismo intelectual, porque você cria uma relação hierárquica de submissão, não de desenvolvimento, não uma relação, como diria o Paulo Freire, dialógica entre professor e aluno, mas, muitas vezes, uma relação que ela é hierárquica, e que passa por N processos ali dentro da vida acadêmica e da trajetória escolar desse aluno. Por fim, eu queria salientar, eu acho que uma situação que articula esses vários elementos, não só a situação do patrimonialismo institucional presente no Estado brasileiro, mas como que o machismo e o racismo operam associado a esse patrimonialismo. E, portanto, são as mulheres, o corpo das mulheres, são as mulheres, os estudantes negros, que, no final das contas, sofrem o maior, vamos dizer assim, com mais brutalidade e em maior número essa violência. Então, assim, eu acho que ele é um debate importantíssimo que ele seja feito aqui, nessa Casa Legislativa, mas a gente precisa avançar com esse debate para outros espaços, mas, principalmente, acho que a gente precisava discutir do ponto de vista dos processos de avaliação acadêmica, porque é nos mecanismos e nos processos de avaliação que vão desde o processo de seleção de estudantes, quem ingressa ou quem não ingressa, para acesso a determinadas bolsas, a determinadas possibilidades de ingressar em grupos de pesquisa, que vai se formando de certa forma, eu queria usar uma palavra que é quase que uma confraria, não é, gente? A metodologia de avaliação, eu vou dizer assim, eu tenho muitas críticas à forma como a CAPES avalia. Primeiro, porque se produz uma fábrica de produção de artigos e dissertações que é tudo a repetição da mesma coisa. Você tem que escrever dez vezes o mesmo artigo de forma diferente para parecer original e para estar em alguma revista qualizar, B ou C. eu falo como que esse mecanismo também, ele acaba por produzir e ele se alicerça dentro dessa ideia da meritocracia que nós estamos tentando desconstruir com as políticas afirmativas, mas esse mecanismo de avaliação, ele reitera, ele reitera e cria esse caldo que possibilita que assediadores se instituam, se estabeleçam e contam com o silêncio, contam com o silêncio daqueles que são oprimidos ou contam que não falarão porque estão sob o julgo institucional, eles sabem nessa correlação de forças onde é que está o poder e muitas vezes contam com o silenciamento dos pares. Então, é preciso muito nós atuamos e eu penso que no caso brasileiro precisamos atuar junto ao Ministério da Educação junto a CAPES e ao CNPq. Construir o primeiro programa de desenvolvimento acadêmico Abdias do Nascimento foi uma das coisas, uma das negociações mais difíceis na época do governo Dilma entre a CKD e a CAPES. Porque, para além da graduação, quanto mais alto se vai nas esferas, mais difícil é discutir ações afirmativas, mais difícil é construir políticas de assistência estudantil e de ação afirmativa que nos garantam poder superar. eu vou dizer assim, essas experiências que nos matam, porque acabam produzindo um epistemicídio intelectual, porque nós não podemos avançar com nossas pautas, com nossos estudos, com nossos projetos, pois estamos submetidos a uma atmosfera e a uma institucionalidade que está tomada por esse machismo, por esse racismo. Então, eu queria aqui era muito dialogar com vocês, dizer que nós temos um caminho importante, é muito bom aqui ter a presença das várias universidades e instituições, e, mais uma vez, eu acho que parabenizar a deputada Bela, porque é superimportante mesmo, é um desafio, acho que, tocar nesses pontos, mas eu tenho certeza que nós estamos dando um passo fabuloso, fazendo esse debate. Então, obrigada, gente. Obrigada, Macaé. E também é muito importante ter aqui a sua presença, sabe, nessa Assembleia Legislativa de alguém que é educadora, vem de uma experiência vasta de sala de aula e de gestão também na educação, e que sempre teve uma preocupação central com as ações afirmativas de educação. Recentemente, na reforma administrativa, a gente viu a tentativa de retirarem um artigo que falava sobre a educação para a diversidade e que trabalhava, sim, com a educação de gênero, era o motivo pelo qual os fundamentalistas da casa queriam derrubar o dispositivo da Secretaria de Educação, mas, ao final, eles estavam ali extinguindo toda a institucionalidade que garante a educação indígena e quilombola. Macaé, junto com várias outras pessoas, eu, inclusive, demos o grito e conseguimos derrubar os fundamentalistas nisso. Essa é a importância de ter parlamentares que tragam essa diversidade de pautas e você traz para a discussão da educação uma diversidade, um olhar sobre a interseccionalidade do processo educacional, que é muito importante. Agradecer pelas suas palavras, admiração profunda. Pessoal, a partir das sugestões também da Sueli e da Macaé, estamos encaminhando também um pedido de providências à CAPES para que considere colocar nas pontuações das universidades a criação pelas instituições de ouvidorias, espaços de acolhimento e encaminhamento das denúncias. Não é possível que isso seja lei e não conte nas pontuações do MEC, da CAPES, do CNPq. Então, coloquei aqui também e agradeço a sugestão. Vou colocar a Macaé para assinar essa daí também, que veio a sugestão dela. Pessoal, agora vou passar para a Georgetânia, da Silvia Ferreira, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia e é também no Núcleo de Estudos de Gênero. E olha que maravilha, temos gente de vários lugares dessas Minas Gerais participando da nossa audiência pública. Georgetânia, com você a palavra. Boa tarde para todas. Eu falo aqui de Uberlândia, meu nome é Georgetânia, eu sou professora do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia e é uma grande alegria participar dessa audiência aqui com vocês. Quero agradecer muito a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, inclusive já aproveitar para dizer que esse debate está sendo tão importante e eu falando aqui do Triângulo Mineiro, da Universidade Federal de Uberlândia, sem poder estar aí recebendo e dando esse abraço para vocês, eu queria já propor, Bela, que fossem realizadas também audiências regionais pela importância, pela relevância desse tema. Quero cumprimentar a deputada Bela Gonçalves e dizer que me solidarizar com a Bela foi muito importante que a Bela tenha formalizado, feito essa denúncia, porque a gente sabe que nem todas nós somos ouvidas e o fato de Bela ter tornado público e reforçado a denúncia que as outras mulheres tinham realizado trouxe uma força muito grande para essa movimentação, porque nos dias que antecederam a denúncia feita por Bela, várias pessoas de esquerda, inclusive, colocaram em dúvida as denúncias das mulheres, porque, inclusive, dizendo que Boaventura estava sendo vítima de ataques conservadores, então é muito importante que a gente compreenda isso, que a nossa voz, a voz das mulheres, muitas vezes não é ouvida e ter uma representante nossa, uma deputada estadual, que, infelizmente, sofreu essa violência, mas que trouxe à tona, contribui muito para o avanço das nossas lutas, então quero cumprimentar a Bela, dizer que seu depoimento foi muito importante e que a gente está juntas aí nesse processo de denúncia e de afirmação dos nossos direitos. Queria dizer que, infelizmente, estou muito emocionada de estar aqui porque, na verdade, a discussão sobre a violência e sobre o assédio é gatilho para a maioria de nós, porque a gente, todas nós, voltando na nossa trajetória acadêmica, na nossa trajetória pessoal, a gente vai ter momentos que a gente vai se lembrar de assediadores, porque o assédio, a violência contra as mulheres e o estupro é uma marca da história do Brasil. O Brasil que a gente conhece é um Brasil fundado no estupro, é um Brasil desfundado na violência. E por isso é tão importante que a gente crie essas redes de proteção, de solidariedade, de denúncia, para que a gente possa superá-las. E aí eu penso que a gente precisa pensar nesses aspectos estruturais para a gente procurar fazer esse rompimento. Penso que o feminismo que nos interessa é um feminismo que, como foi apresentado aqui de forma tão brilhante pelas colegas que me antecederam, que é preciso pensar um feminismo que junte os elementos da nossa opressão. Não dá para ser feminista e achar que vai transformar as relações na nossa sociedade se não pensar que o feminismo intersecciona com raça, com classe, com gênero. É preciso pensar para as mulheres negras, é preciso pensar as mulheres indígenas, é preciso pensar as mulheres léditas, trans, as mulheres com deficiência, porque tudo isso tem um impacto muito grande na desigual distribuição do poder na nossa sociedade. É porque o poder é distribuído de forma desigual que muitos homens dentro da academia condicionam a nossa progressão, o nosso avanço na carreira e nas produções a servi-los, como foi tão bem trabalhado aqui nas falas que me antecederam. eu me lembro que um professor, assim que eu entrei na universidade como professora, sendo a primeira pessoa de uma família numerosa e pobre a entrar numa universidade pública, quando eu virei professora da Universidade Federal de Uberlândia, um professor mais graduado e do programa de pós-graduação do meu instituto, ele falou, você vai ser o que você quiser desde que você coma na minha mão. E é assim que esses homens têm se colocado. E aí, gente, isso citando um exemplo, um outro exemplo, em 2018 teve um protesto no Levante Feminista na UFO, mais ou menos umas 3 mil meninas protestando por conta dos inúmeros casos de assédio, inclusive companheiras do Levante Popular da Juventude. Qual foi o resultado posterior? Um homem, professor, entrou na justiça contra essas meninas e elas foram mais uma vez precarizadas e vulnerabilizadas. Então, eu entendo que é muito difícil para nós levarmos a nossa voz e mostrar as situações de assédio que nós vivenciamos, porque toda a sociedade tende a proteger como está acontecendo nos vários casos de assédio que tem no Brasil, inclusive no caso do Corinthians recentemente. Por isso, o nosso trabalho precisa ser de conjunto, é preciso essa crítica de conjunto. E, para finalizar, eu queria dizer sobre o Boaventura Souza Santos que, de cara, a gente já não precisava tê-lo com tanta referência, porque, se a gente quer construir uma outra epistemologia, eu já desconfiava só da epistem. Como é que tem uma epistemologia do Sul, sendo que é um homem branco, europeu, que vai estar no centro dessa produção? Então, eu acho que a gente precisa reforçar mais as mulheres, citar as mulheres, e nós temos muitas, temos muitas mulheres para dar essa contribuição e para construir outras epistemologias e outras relações de poder. Então, quero concluir mais uma vez agradecendo, me colocando à disposição e convidando a comissão para estar aqui conosco também. O Estado de Minas Gerais tem muitas universidades, o maior número de universidades federais e a nossa região aqui também conta com institutos federais, universidades federais, institutos e também universidades particulares e é muito importante que a gente fortaleça essa discussão em todo o Estado, inclusive nas regiões. Obrigada, por enquanto é isso. Obrigada, Jorge Tânia, e é muito bom ter você nessa caminhada também. Vamos aqui acolher a sugestão e pedir uma providência de outras audiências públicas que possam acontecer também fora desse território. como a sugestão veio de Uberlândia, vou fazer o requerimento de Uberlândia, mas deixo aí as outras também as portas abertas para que a gente leve esse debate também em outros locais. Queria passar agora para a Natália de Souza, Lisboa, pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da Praça, UFOP, e professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigada, boa tarde a todas. agradeço o convite, primeiramente, a bela honra de estar sentada nessa mesa. E aí, até antes de eu entrar na questão do assédio, a gente falando da assistência estudantil, o desafio que a gente tem aqui em Minas Gerais para o fortalecimento da assistência estudantil nas instituições de ensino superior daqui. E sem deixar de lembrar também que a assistência estudantil no âmbito federal, ela ainda é um decreto de 2010. E a necessidade que a gente tem que isso deixe de ser uma política de governo e passe a ser uma política de Estado. Mas não simplesmente colando e copiando o decreto que já existe, mas incluindo, reforçando as ações afirmativas, todas as políticas de permanência. E aí, até parafraseando o que já foi falado aqui e o que a Bela deu de exemplo à caça às bruxas, o que a gente tem visto é que o fogo segue queimando quem está denunciando. Os panos quentes continuam caindo por cima de quem está denunciando. Da mesma forma que a Jorditânia falou agora que as alunas que denunciaram no âmbito administrativo estão sofrendo algum tipo de penalização em outros âmbitos judiciais, sejam eles cíveis ou penais, são situações que a gente também verifica e enfrenta. E lá na UFOP a gente já está com uma experiência larga sobre o funcionamento da ouvidoria e o funcionamento das denúncias de assédio. A gente tem um diálogo muito próximo com a Elk, Ana Elisa, aqui do IFMG. A gente já fez parte do Conselho Municipal do Direito das Mulheres, da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e a gente viu surgir. Aproveitando também a oportunidade de a gente ter a primeira reitora mulher lá da UFOP, estar no seu segundo mandato, isso foi uma pauta que foi muito cara. E a gente tem que lembrar também que a academia, a universidade, ela é o segundo lugar que ocorrem mais assédios. a gente só perde para as bases militares. Então, a gente imagina como que é realmente complicado e essa construção dessas relações de poder. Eu lembrei aqui agora os homens do meu departamento, todos são conhecidos pelo sobrenome, que é a forma que eles são citados nos trabalhos acadêmicos. E nós, mulheres, a gente acaba sendo conhecidos até por apelidos, por reduções do nome e por guardarmos também esse lugar afetivo. E por mais também que eu esteja há mais de cinco anos num lugar de poder dentro da universidade, pensando enquanto pró-reitora, eu estou numa pró-reitoria menor. A assistência comunitária estudantil, a gente é o povo das tretas. A gente está lá no restaurante universitário, está na moradia, está na permanência, está na inclusão. Então, é muito estranho esse lugar, porque, mesmo estando ali na alta administração, nunca tem problemas de outros homens, especialmente, virem nos silenciar, de interromperem nossas falas nos conselhos, de colocarem as pautas como menores. Então, o que eu queria fazer mais aqui é um relato de experiência lá da UFOP, porque até foi falado da questão do trote, a gente tem uma resolução também que proíbe o trote lá na universidade desde 2017, mas, em 2019, que a gente institucionalizou as normas e procedimentos das denúncias a partir da ouvidoria feminina. A gente tem uma ouvidoria feminina regulamentada enquanto projeto de extensão, a professora Flávia Máximo, que é a coordenadora hoje, e a gente foi a primeira instituição a trabalhar no sentido de colocar essa ouvidora como uma ouvidora adjunta da universidade. A gente ainda está na luta de conseguir uma função gratificada para esse cargo, que foi recentemente criado, mas ele conseguiu que desse mais força para essas denúncias da ouvidoria. Então, desde 2019, o projeto de extensão da ouvidoria feminina já recebeu 77 denúncias. E elas têm um procedimento já previsto nessa norma. E muito do que foi falado aqui também, quando a gente está tratando dessa questão, eu acho que a gente não pode perder o foco que a gente está pensando na responsabilização administrativa daquelas pessoas que estão cometendo esses atos. Porque é muito diferente do punitivismo penal aberto, que vai também estar cruzado por questões raciais que a gente enfrenta no direito penal, principalmente. Pelos esses relatos de denúncia que a gente tem dentro da universidade, e a maioria tem de conotação de assédio sexual, elas são praticadas por professores brancos, que estão lá, principalmente, em relações de poder, hierarquia com... Ou são alunas no semestre, ou são orientadores em alguma medida, ou seriam professores que são responsáveis por laboratórios nos quais as técnicas estão vinculadas. Então, assim, as relações de poder, elas repetem essas questões patriarcais dentro da universidade de forma muito forte. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista qual o nível de responsabilização administrativa que a gente está pensando para o trabalho. Então, para dar um exemplo de como a gente está funcionando lá, uma vez feita a denúncia na plataforma da Ouvidoria, já estamos usando o Fala.BR do governo federal, inclusive faço um parêntese aqui, para todas terem acesso ao Guia Lilás, que foi publicado agora, em março, pela CGU, que ele faz toda a referência e conceituação, é um guia bem prático, sobre questões de assédio no governo federal. Então, uma vez recebida a denúncia, se a denúncia tivesse sido feita contra um servidor da universidade, seja docente, técnico ou terceirizado, ela vai ser encaminhada para a Proreitoria de Gestões de Pessoas. Se foi feita contra um dissente, vai lá para a praça, para a Proreitoria de Assuntos Comunitais Estudantis, para a gente verificar o funcionamento desse processo. E aí tem a distinção desses dois sujeitos denunciados. Se for aluno, vai ser montada uma comissão, essa comissão, no mínimo, três pessoas, e tem que ter necessariamente mais um aluno, um técnico e um docente. E aí, se for uma comissão de sindicância, que, pela denúncia, a gente não consegue verificar a materialidade, ali ela vai durar, em média, 30 dias. E, se já tiver identificado, o agressor, o processo vai durar 60 dias. E aí, a gente tem as previsões, que vão desde a agressão, passando por suspensão de 30 dias, suspensão de 60 dias, e até o desligamento do aluno, da universidade. A gente tem visto, infelizmente, que, quando a gente começa esses processos verificando as posturas de agressão dos alunos, na maioria das vezes, eles se desligam da universidade. Então, como a gente está lá no âmbito administrativo, a gente perde o poder, a competência de aplicar alguma penalidade sobre eles. E, se for de técnico, seja servidor ou docente, vai seguir a Lei 8.112. o estatuto dos servidores públicos, que também pode acarretar a suspensão ou até a demissão, exoneração daquele servidor agressor. E é importante lembrar também que a gente não perde essa função pedagógica, com cursos, com palestras, com ações preventivas, que são feitas no âmbito de toda a universidade. Então, eu só queria, para finalizar e pensar, que é muito importante que a gente não reproduza esse aspecto violento na academia. Lá no direito, a nossa pós-graduação, a gente só tem um nível de mestrado, por enquanto, na área de novos direitos e novos sujeitos, mas a gente sofre violência todos os dias. Nós somos silenciadas lá todos os dias, ainda mais quem trabalha. Eu também fiz um estágio doutoral no SEIS, em 2016, 2017. Está sendo muito difícil para todo mundo, nesse momento, ter que justificar que uma pesquisa contra a hegemônica não está vinculada a um homem branco que fez aquele trabalho ali. Para a gente que está ocupando, eu falo no meu nome na pró-reitoria e também da Flávia, que é ouvidora, a gente é sempre cobrada por que a gente não está produzindo academicamente mais. E todas as vezes que a gente faz os atendimentos, uma das primeiras coisas que a gente fala com as vítimas é assim, você não está louca, você não está exagerando, você não é burra, porque a gente tem que, a todo momento, estar se reafirmando. As mulheres... E isso acaba que atraia... As mulheres do meu departamento, nós somos menos de um terço, mas somos as mulheres que trabalham com questões de direitos humanos, com as questões de violência contra a mulher, que estão lá lutando desde o rompimento da barragem, estamos lá trabalhando, tentando modificar a nossa realidade e somos as que mais somos cobradas por não estarmos produzindo academicamente, sendo que como a gente vai conseguir ter o mesmo nível de produção se a gente tem essas pesquisas que a gente não está só na teoria, a gente também está na prática. A gente está ouvindo aqueles depoimentos, nós também estamos sendo responsabilizados pelas denúncias que estamos fazendo. Então, isso é tudo muito difícil, essa cobrança é sempre muito intensa sobre os corpos das mulheres, ainda mais racializadas em questões de classe, quando a gente vai pensar, pegar também nas servidoras. Então, eu acho muito interessante essa iniciativa de a gente discutir esse tema, trabalhar no projeto, não pensar, o direito tem que sim ser usado de forma contra-hegemônica, porque os denunciantes, eles continuam sabendo, os denunciantes, não, os denunciados, eles continuam sabendo como usar os instrumentos legais para prejudicar quem denunciou. Isso eles sabem. Então, assim, é a gente que tem que aprender também como que nós vamos fortalecer nossas denúncias, fortalecer o apoio psicológico. A gente tem sempre lá, dentro da prorreitoria, por exemplo, se chega um caso de denúncia entre alunos, a gente vai conversar diretamente com o colegiado, para aquela aluna não... Imagina uma aluna que sofreu um assédio, colocando de um colega de sala, se ela continua fazendo a disciplina com aquele aluno, se ela continua encontrando com aquele agressor todos os dias. Então, essas ações, a gente sempre tenta pensar no projeto de lei, tem esse pensamento do afastamento do servidor, e da gente não esquecer que a comunidade universitária era muito ampla. Não são só os servidores, não são só os professores, mas são todas as pessoas que estão lá, alunos de graduação, alunos de pós, onde a universidade estiver pisando para levar à extensão. Tudo isso faz muita diferença. Já que a gente está modificando o ambiente ao nosso redor, que a gente consiga modificar de maneira sempre mais inclusiva e sem violência. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Natália. Queria dizer que, desde que a gente se encontrou com as professoras, pró-reitoras da UFOP, nós ficamos encantados com o trabalho de ouvidoria da mulher e que eu acho que nos inspira a construir também esse projeto de lei. Porque a ouvidoria não se trata de um canal de denúncia, de punição só. Ele é, sobretudo, um canal de acolhimento, um canal de apoio psicológico. Como que a universidade, que tem tantos instrumentos, inclusive, com a formação de psicólogos, de advogados, pode colocar, inclusive, a extensão universitária a serviço da construção de um ambiente acadêmico, é isso, mais justo, mais diverso. E você ficou falando, eu fiquei lembrando aqui da ironia. O Boaventura tem um texto que eu gosto muito e que eu custei arrumar outros referenciais para tirar ele da minha tese, que é um texto bom, que é o Pode o Direito Ser Emancipatório, Só que, ao mesmo tempo que se fala de justiça restaurativa, de que o direito não pode ser emancipatório, hoje ele está justamente tentando processar todas as denunciantes, menos eu. Ele ainda não falou que vai processar, não. Mas estamos aí aguardando. É importante dizer, então, que como o direito não é emancipatório, é importante às estudantes também o apoio jurídico e psicológico e de todas as ordens, que eu acho que é o que vocês estão buscando fazer também. Parabéns pelo trabalho. Vou chamar agora a maravilhosa Silvani do Santos Valentim, que é da Coordenadoria de Gênero, Raça, Ações Afirmativas e Identidades do Cefete MG. É da Rede MGD e Rede MNMG e também professora da UENG, que ela retificou aqui. Deixa eu apresentar corretamente. professora do Cefete e também da Pós-Graduação em Educação e Tecnológica. Não é da UENG, não. Do Cefete. Desculpa, viu, Silvani? Passo para você a palavra e agradeço a presença. Boa tarde a todas e todas. E todos. Quero fazer referência aqui de certo que a nossa deputada Bela Gonçalves, pelo convite e também a nossa deputada Macaé, que aqui chegou, aqui está conosco. É uma expectativa muito grande e eu quero me referir, quero seguir aqui um texto, um papel, para que eu não fale, para que eu não fale muito. esse momento de certo que é histórico e eu preciso também fazer referência aqui a todas que me antecederam, cada uma de um lugar de fala diferente, mas todas fazendo desse momento um lugar político de fato que marca o lugar na história da luta contra a violência, contra o assédio, contra o racismo. Eu gosto muito do... Eu prefiro usar o termo de fato instituição de ensino superior, sabe? Porque o Cefete, o Centro Federal de Educação Tecnológica, é uma instituição de ensino superior que tem aí quase 20 mil estudantes em diversos campos e diversos desafios também no campo da inclusão, da luta antirracista, contra o assédio, etc. Sabe, eu sou pegadinha em educação e formada nos Estados Unidos e certamente que sofri várias dimensões do racismo, do preconceito, do assédio e da lesbofobia. E é por isso, talvez, que eu esteja sempre muito próxima da rede de mulheres negras de Minas Gerais, do Graal, da rede de mulheres gênero e diversidade do Graal, que eu esteja tão próxima de mulheres como as que aqui estão, que são da rede de mulheres negras, que estão aí compondo sua assessoria, deputada Bela. Talvez seja por isso, porque já estive em lugares os mais de destaque, talvez, no mundo acadêmico, no meu tempo dos Estados Unidos. Talvez seja por isso que tenho essa preocupação tão grande com as mulheres às quais a minha querida amiga Sueli Virginia mencionava. As mulheres que estão aí nas periferias, que estão em situações de vulnerabilidade, sofrendo constantemente violência, assédio, racismo, nas suas mais variadas e perversas situações e contextos que muitas vezes são até inimagináveis para aqueles e aquelas que não estão percorrendo os mesmos caminhos que essas mulheres percorrem. São mulheres trans, são mulheres da classe trabalhadora, são mulheres pobres, são mulheres em situações mais diversas. Eu queria pontuar isso, porque penso ser importante para esse nosso diálogo. falo muito de mim, alguém dizia isso antes, eu começo falando muito de mim, antes de falar de onde eu trabalho, da instituição onde eu trabalho, eu sou professora associada a quatro, isso significa que eu estou no Cefete já há mais de 16 anos que eu trabalho no Cefete, já formei, estou formando gerações de mestrandos, de mestres, de estudantes que hoje já defenderam seus doutorados por aí afora e a gente trabalha muitas vezes em off, não é? Porque tanta coisa para fazer, para ler, para resolver, mas mesmo assim com todo esse trabalho nós construímos uma coordenadoria de gênero, raça, ações afirmativas e identidade. E essa coordenadoria, como nós sabemos, ocupa no Cefete aquele lugar que é, tem problemas nessas áreas, manda direto para a professora Silvani que ela vai resolver. Então, é essa inversão que acontece todo o tempo conosco e que é muito sério isso. Isso nos coloca muitas vezes em xeque e nos adoece também. Então, a questão do bem viver, do manter-se saudável, sana, a cabeça, sana, é um desafio constante para nós, mulheres pretas, mulheres negras, na academia, é um ato cotidiano de estar sana, mente sana, corpo são, bem viver, não é algo trivial para nós, mulheres negras, mulheres pretas e pardas, indígenas, mulheres jovens, na academia. Eu leciono na pós uma disciplina que se chama Currículo, Diversidade, Cultura e Produção de Conhecimento. Uma das leituras chaves nessa disciplina é Boaventura Pela Mão de Alice, Epistemologia do Sul. Eu sei, nós sabemos, e eu falo, sempre falei isso com estudantes, venho falando ao longo dessas quase duas décadas aí, sem contar meu tempo de lecionar aos Estados Unidos, que Boaventura, de fato, escreve sempre em colaboração. Epistemologia do Sul é um nível editado com vários artigos de pessoas da diáspora do Sul global. Pela Mão de Alice, também tem colaborações diversas. Portanto, eu preciso resolver ainda o que fica, o que sai de Boaventura, mas certamente ficará muita coisa boa que tem nos materiais de Boaventura, porque ele não está escrevendo sozinho, etc. Eu leciono também uma disciplina que é cultura, relações sociais de gênero e diversidade sexual. Questões de sexualidade também, eles mandam direto para a professora Silvani resolver, e a gente está resolvendo, estamos lutando muito. Ele ensina também metodologias e métodos de pesquisa em educação. Essa é obrigatória, todos têm que passar por mim e têm que me ouvir um pouco. Então, é nessa disciplina aí, viu, Sueli, que a gente discute com nossos mestrandos algumas questões que você levantou aqui. O Cefete, por suas características, história, especificidades, ou seja, nós estamos no campo da educação profissional e tecnológica, acirra esse debate, abre uma ferida nesse debate, porque o campo das ciências, o campo da educação tecnológica tem sido um campo considerado de pessoas brilhantes e, de certo, que tem que ter bastante homens brancos por cima dessa carne seca aí, entendeu? E é isso que está acontecendo, isso que acontece no Cefete. Mas, nós temos mulheres e umas poucas, como eu, professora Rosângela e algumas poucas, contadas nos dedos, que estamos lá também, mas existe uma hierarquia, há campos como engenharia mecânica, as engenharias consideradas nobres, os homens dominam, as mulheres dominam outras áreas. Mas o importante para nós não é reforçar essa linguagem das hierarquias construídas artificialmente, mas dizer, de fato, da opressão de gênero, da opressão de raça, da opressão de classe. Ao ponto de uma pessoa ser aprovada num concurso e ser uma das primeiras professoras negras nessa instituição, Cefete-MG, e alguém que era chefe do departamento e falar para ela olha, eu acho que você vai ficar melhor lá em casa, trabalhando lá em casa, na cozinha, você vai se dar melhor do que tentando mexer com esse laboratório, lá é mais fácil para você. E a pessoa tem que receber esse assédio, esse racismo e está no probatório, não é? E ela está sozinha e ela vai, portanto, operacionalizar e transformar esse sofrimento em resistência por meio da construção de um campo. Essa pessoa não sou eu, eu cheguei uns cinco, seis anos depois disso, e ela vai construir então um campo que é o campo da luta antirracista e antissexista no Cefete. Então, ela tem que ter essa fortaleza que tem que ser muito forte para transformar tudo isso em continuidade. Já foi homenageada por estudantes diversas vezes, é uma pessoa extremamente querida, competente, habilidosa e que tem dado a contribuição sobremaneira para a educação profissional e tecnológica e também para o Núcleo de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, que nós coordenamos juntas. Nós temos uma questão interessante que é nós termos ensino médio técnico, nós temos originalmente nós começamos como uma escola de ensino técnico, de ensino médio e hoje temos de doutorado até o ensino médio e, portanto, a gente faz um trabalho com jovens, com mulheres jovens e eu penso que é desse lugar, iniciando com mulheres jovens, a gente consegue realmente ter uma capilaridade, um aprofundamento e um adensamento da formação humana que tem que ser feita com estudantes brancos, com estudantes negros. Então, eu queria mencionar para vocês um projeto que tem me encantado muito, não só porque estou realizando via BPN, que é uma associação brasileira de pesquisadores e pesquisadores negros, que se chama Minas Negras, que é um trabalho realizado com meninas negras na escola pública, no Cabana, que estão no oitavo e nono ano. Estamos trabalhando com meninas negras, cursando o oitavo e nono ano numa escola estadual no Cabana, chamada Cabaninha. Essa escola é a escola estadual do Cabana, que carinhosamente é chamada de Cabaninha. Então, a gente trabalha com estudantes do ensino médio no CFES, da graduação e da pós-graduação, e estamos também agora começando a dialogar com... Continuar esse diálogo por meio desse projeto, pensando em questões de raça e gênero, pensando a construção do conhecimento e o letramento científico. E eu penso que esses lugares aí de pensar ciência, de fazer ciência, são lugares muito importantes para a gente poder amalgamar os elementos importantes para pensarmos os avanços. Nós temos alguns avanços, por exemplo, os trotes também no CFET foram proibidos, o nome social tem sido tratado com bastante respeito na medida do possível, não é? Temos uma ouvidoria, na SEGRAE, que é essa coordenadoria de gênero e raça, que é o chefio, nós criamos também um canal de denúncia, mas isso tudo que acontece não é o suficiente, de certo que não, porque a luta antirracista é muito grande e porque o racismo, o sexismo, a opressão de gênero, eles são estruturantes e estruturais e, portanto, eles estão amalgamados nas identidades, no etos, no etos institucional. Nós pertencemos a uma instituição histórica, CFET tem mais de 100 anos, ela é histórica e ela vem de uma preocupação com os meninos deserdados da SOS, com meninos pretos e pobres e ela evolve para um lugar de excelência. Por que isso? Porque ela é pública, porque ela é federal, e porque ela tem recurso, porque ela tem professores, doutores que estão à disposição dos alunos e porque a elite brasileira, a elite branca, brasileira e belo-horizontina, acostumou a construir sua militocracia utilizando o CFET-MG como instrumento principal. Entre no CFET quem merece, quem é bom. E agora, com o advento das cotas que muitos mencionaram aqui, nós estamos modificando um pouco esses dados, essa estatística, esse cenário. Em 2017, quando começamos o evento das cotas no CFET, eu tive que literalmente andar escoltada pelos corredores, porque as famílias brancas queriam entender quem era aquela mulher que era essa, dizendo que agora nossas crianças não vão mais poder dizer que são pardas, que não vão poder mais concorrer da maneira que concorriam antes. E foi muito complicado. Nós sacudimos um pouco o status quo. Eu acho que os papéis de gênero, homens, mulheres, meninos, meninas, a maneira como nós construímos os papéis de gênero e a maneira como nós lidamos com as questões raciais neste país, é muito mais que dizer que raça é uma construção social e que o assédio moral é uma aberração. É muito mais que dizer isso, é poder, de fato, termos instrumentos, eu concordo, ter instrumentos que questionem essa situação. E eu acho que esse momento aqui é histórico também por isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos construindo esse momento aqui juntas e eu quero mais uma vez congratular e agradecer e dizer que essa movimentação que Bela Gonçalves está fazendo, nossa deputada, é muito importante. E eu queria terminar dizendo que nós temos que pensar as diversas formas como nossos corpos, como mulheres, negras, brancas, indígenas, trabalhadoras, trabalhadoras, professoras, são vistos e considerados. Eu acho que as formas de assediar, as formas de oprimir, as formas de deslegitimar e de silenciar estão ficando cada vez mais sofisticadas, porque cada vez mais em maior número nós estamos adentrando os espaços. Cada vez mais, cada vez mais, tá bom, pode ser um pouco ainda, pouco, menos em algumas áreas, mas nós estamos adentrando os espaços. E, ao mesmo tempo que adentramos os espaços, as formas sofisticadas de nos excluir, nos assediar, enfraquecer, tirar a nossa pensar em que estão tirando, nossa condição política de reivindicar, de discutir, de produzir intelectualmente, de assumir chefias, sabe? De sermos pró-reitores, sermos diretores, sermos coordenadores, sermos reitoras, diretores, etc. que estão aumentando. O Cefet, na sua história, até o momento, mais de 100 anos, nunca teve uma diretora. O Cefet não tem reitor, tem diretor, tem diretora. Até hoje, nunca tivemos uma diretora. Até o momento, talvez, esse ano, isso mude, mas, até o momento, nenhuma diretora mulher. E somente um diretor negro. Isso diz muito de uma instituição. Uma instituição que é centenária e que produz muito e que tem entregado à sociedade um campo de conhecimento, de habilidades e tecnologias que é imensurável. Isso todo mundo reconhece. Mas, dentro dessa entrega aí, estamos entregando também equidade? Como é que se constrói toda uma história de excelência? Essa excelência está atrelada à equidade? quão racista têm sido os mecanismos que garantem essa excelência? E o sexismo? E as mulheres chorando pelos corredores, excluídas? e as pessoas que cometem assédio e voltam. E voltam novamente, porque eles conseguem, por mecanismos estruturados mais diversos, retornar. Então, eu acredito que essa audiência, que esse debate, esses saberes aqui e essas práticas e essas extensões aqui colocadas, são fundamentais. E eu espero ter contribuído com o que a gente vem realizando e temos realizado tanto na minha vida, na vida das mulheres negras e também no próprio Centro Federal de Educação Tecnológica. Obrigada, viu? O que eu queria comentar com vocês era isso. Muito obrigada. Obrigada, Silmanin. Importantíssimas as suas contribuições a partir de uma trajetória importante de luta pelas ações afirmativas dentro do Cefete e também nas diversas redes de luta e organização das mulheres, das mulheres negras. Obrigada mesmo pela sua presença aqui. Queria também cumprimentar que é só anunciar a presença da Luana Souza, que é assessora da deputada federal Dandara, que hoje nos alegra estando aí relatora da MP, que trata sobre as cotas e ações afirmativas também. Muito bom ter uma deputada mineira fazendo esses debates e a Dandara enche a gente de muito orgulho. Queria passar agora para a Kézia Cristina Teixeira de Paula, que é um monte de coisa, gente. Ela é conselheira estadual de juventude, ex-presidente da União Colegial AMG, ex-conselheira municipal de juventude e vice-presidente sudeste da União Nacional de Estudantes. Bem-vinda. Oi, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Eu queria agradecer à Bela pelo convite. é muito bom ter as nossas entidades estudantis e os estudantes poderão contribuir com o debate aqui na Assembleia, aqui na casa. Recentemente, a gente pôde aqui estar presente num momento não muito bom, mas que nós queremos nos colocar mais, nos pautar mais aqui para a gente poder levar em frente demandas essenciais para a gente que está dentro da universidade. eu esqueci de comentar, mas eu também sou estudante de Ciências Sociais da UFMG, então, ainda aluna do quarto período, então, a Bela que foi das Ciências Sociais também vai saber que no quarto período ainda aquela muvuca, mas, enfim, eu queria contribuir aqui, gente, de alguma maneira. Eu sou da União Nacional de Estudantes e a gente acabou de sair recentemente de um encontro de mulheres estudantes que foi aqui no início desse mês de abril, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, em que meninas de universidades do Brasil inteiro puderam formular um pouquinho sobre esse debate dentro da universidade. eu acho que as falas que me antecederam aqui acabam formando também esse arranjo de várias coisas que diz respeito um pouquinho desse debate dentro da universidade, que é como a gente encara isso, como os assédios que, às vezes, se desdobram não somente da maneira como a gente coloca daquele assédio explícito, daquele assédio sexual explícito dentro da universidade, mas como ele, de forma sutil, se forma como um assédio acadêmico, que não é só dentro, em relação às alunas, mas também entre os servidores e os professores, e a gente vê como a academia se forma como um ambiente masculino, e essa estrutura masculina é como ela limita a participação das mulheres na produção da ciência. E a gente tem feito muito esse debate, fez muito esse debate dentro do fórum da UNE, sabe? Porque nós pensamos que avançamos tanto com outras revoluções feministas que houveram no mundo, mas, ainda assim, a academia brasileira, ela se recusa a reconhecer isso. E acho que foi você que citou aqui sobre a autoria de documentos, como não se usa o sobrenome de autoras mulheres. E a gente, lá na sala de aula, eu sou da Ciências Sociais, e a gente lê muito ali a coisa de autoras e como que os autores masculinos, a gente usa o sobrenome e as autoras femininas não têm o primeiro nome. Acho que é uma, você vê que é uma questão estrutural. Mas, mais do que isso, eu gostaria de contribuir aqui, gente, sobre como a gente tem feito esse debate assim. Dentro das Ciências Humanas, a gente aí pensa que é um pouco mais avançado. A gente discute mais a pauta feminista, um pouco mais assédio, mas ainda assim é estruturante, está ainda intrínseco a estrutura da universidade, porque nós estamos falando desse não reconhecimento da ciência perante as mulheres e essa coisa de como é limitado a forma como que se reconhecem as mulheres pesquisadoras, mas eu queria trazer um outro âmbito que nós discutimos muito, que é essa questão das exatas, que tem salas de aulas e pelotadas de homens e professores, na maioria homens, e como o perfil cultural ali, as pessoas sentem menos a vontade de encarar debates sobre o feminismo como a gente encara nas humanas e como isso, aquelas meninas que estão lá sofrendo assédio, elas não sentem tanta abertura de encarar o debate como a gente faz nas humanas e, ao mesmo tempo, não se faz também o debate lá, sabe? E eu estou falando disso porque casos de assédio, e recentemente a gente viu no Instituto de Ciências Exatas, no FMG, um caso de assédio que não tinha para onde dar vazão e como isso limitou a gente conseguir pensar numa alternativa e, ao mesmo tempo, as meninas muito menos encorajadas a botar a cara porque, ao mesmo tempo, a gente considera que ainda aquela relação dúbia em que as pessoas ainda colocam a dúvida sobre até que ponto é verídico, até que ponto é coerente a denúncia do assédio que se coloca para jogo, só da vítima ter coragem de denunciar um assédio é um grande caminho e muitas pessoas que colocam aquela coisa da dúvida se realmente de fato aconteceu ou não aconteceu, nesses ambientes ainda assim é muito mais difícil. E por que eu estou trazendo essas coisas aqui? É porque eu fiquei encantada com o relato aqui de como funciona esse combate dentro da UFOP e, recentemente, a UFMG pelo INEP foi considerada a maior universidade, uma das melhores universidades federais do Brasil, a melhor, segundo o INEP e, dentro da nossa resolução de tratativas de casos de assédio, a gente tem que procurar o diretor da unidade do prédio, que é uma pessoa geralmente inacessível e não tem uma política interna de como a gente trata casos de assédio dentro da universidade. Eu falo isso porque sou do movimento estudantil e, às vezes, a gente é procurado, igual fui procurado a semana passada, e eu não sabia o que fazer, porque não tem a quem a gente procurar. E a ouvidoria da universidade é direto com o governo federal, ela não é um negócio assim, a ouvidoria vai para as prós-reitorias, ela é um mecanismo que vai para o governo federal, não tem uma coisa mais interna da UFMG. E essa é uma realidade de muitas universidades. No Brasil, a gente viu um caso aqui e que é muito evidente, é que em algumas universidades teve casos recentes de estupro. A gente vê como a cultura, inclusive, do estupro coletivo se dá nestes ambientes acadêmicos. E a gente ainda não entendeu que, eu até peguei um dado aqui, que hoje, gente, há mais de 25 anos, há mais de 25 anos, as universidades brasileiras são, na maioria, mulheres. As mulheres representaram, recentemente, 62% do número de pessoas, de inscritos no SISU, no Sistema de Universidade de Seleção para Universidades Públicas. Então, se a maioria das universidades públicas hoje são mulheres, por que esse espaço ainda não é feito por elas? Porque, um outro dado aqui, que é uma pesquisa de 2015, mas ainda vale jogar para jogo, é que 60% das mulheres hoje nas universidades, elas disseram ter sido vítimas de casos de assédio, de casos de violência. Então, assim, violência sexual, psicológica, moral ou física, é muito alto esse dado para a gente que está assim no dia a dia. E essa violência tem nos excluído da sala de aula, é isso que está acontecendo. É uma violência que tem nos excluído da sala de aula, que tem aumentado para a evasão acadêmica. Eu acho que nós, a minha geração, eu fui um semestre da pandemia, gente. O meu primeiro semestre foi todo na pandemia. Essa evasão acadêmica tem se dado de uma maneira muito mais forte agora, é um fato. Mas, para nós, mulheres, é, tipo, duas vezes mais. Por quê? Não se tem uma política ainda, inclusive, para efetiva, para as mulheres, inclusive, que são mães dentro da universidade. Tem vários... Isso é uma violência, gente, acadêmica. Isso é uma violência acadêmica. quando as bolsas que têm de auxílio para a maternidade, que é o FMG, tem, inclusive, mas é um negócio, assim, irrisório para a mulher que sustenta uma casa e dá conta de uma universidade. E ter a universidade que não nos colocam e não cria um mecanismo para que a gente continue lá é muito forte. E aí é isso. uma coisa muito importante é que a universidade não pode ser esse espaço fecundo para essas violências que culminam no feminicídio e que culminam em outras coisas. A gente precisa... Porque a universidade, gente, ela está à frente da sociedade, digamos. É ali que se gesta um pouco do pensamento, é dali que nascem coisas também, porque nós somos pessoas que valorizam a ciência, de lá nasce a ciência. E de lá não pode nascer uma ciência masculina que não esteja à frente do nosso tempo, de um tempo em que as mulheres, elas conseguem ser equivalentes à maneira como elas produzem, enfim. E aí eu queria colocar outra coisa aqui, sobre os exemplos que foram citados aqui, de mulheres que estão em fóruns importantes da universidade, pró-retorias, diretorias, enfim. É muito interessante quando a gente olha isso, dos espaços que nos é dado, sabe? E eu reflito muito isso, tanto no movimento negro quanto no movimento feminista. Que é como você escolhe uma pró-reitoria para você intitular uma mulher para estar ali no poder, e tem outras mulheres que estão ali resolvendo as coisas, e se articulando, e desembolando. Quando você dá um espaço para a mulher, um espaço, você cria uma disputa entre outras mulheres. sabe? Então, não adianta nem... Às vezes, não adianta nem nos colocar em uma posição de poder, porque ainda assim é limitado, porque, ao mesmo tempo que estão se dando espaço para a gente ocupar, cria-se a disposta do interior das mulheres que estão aí na coisa. Então, assim, as universidades, elas continuam sendo esse espaço de não acessar, de não garantir mesmo essa coisa. E, como eu disse, agora nós estamos vivendo num momento, gente, e, para finalizar, na verdade, eu queria citar a luz dos campos das universidades. É um negócio urgente. Cara, o campus da UFMG teve um dia que eu fui pegar um... Fui no Google Maps, eu precisava de ir para um debate na veterinária. E aí, a gente foi... Eu peguei no Google Maps. Ele só ia pegando uns atalhos. Não tinha luz. Eu fui gravar um vídeo nesse atalho. E, é claro, todo mundo sabe que tinha umas matas ali. Mas nem só as matas. As ruas mesmo não são iluminadas o suficiente. Não tinha luz. Eu filmava e era só eu, com aquelas luzes amarelinhas que nem... Não iluminavam nada. Um medo danado de andar ali. E é um problema que tem sido denunciado por gerações de estudantes. Não é... de agora que se denuncia a iluminação nos campos, não só na UFMG, na Universidade Federal da Bahia e em outros lugares. E isso é um negócio que precisa ser colocado. Porque, olha, tem os guardinhas, as seguranças lá da UFMG, enfim. Mas qual que tem sido o papel deles lá na universidade? Eu acredito que tem sido de proteger o patrimônio e não garantir a segurança para as mulheres. isso é um fato não só na universidade que eu estudo, mas em várias outras universidades. Então, a gente precisa considerar isso. E aí, para finalizar aqui, queria colocar muito isso desse momento que a gente vive. Acho que nós, mulheres, fomos linha de frente para colocar a nossa universidade em outro plano de desenvolvimento. nós fomos fundamentais para derrotar aqueles que estavam no poder recentemente e que eram contra a nossa existência e a gente vive em outros momentos. Especialmente nós que estamos na academia, a gente conseguiu conquistar a recomposição orçamentária, o reajuste das bolsas, que é fundamental para a manutenção dentro da universidade. Mas nós, mulheres, precisamos estar nesse caminho dessa reconstrução do Brasil, da reconstrução das universidades. E as nossas pautas não podem estar de fora. A gente precisa discutir, eu acho que, esse plano aplicado na UFOP de combate à violência, como é que a gente aplica dentro de todas as universidades e faz com que isso seja viável? E isso para ter recursos, sabe? Como é que a gente faz para que esse reajuste das bolsas cheguem às mulheres, mulheres-mães que estão dentro da academia? Como é que a gente faz para essa universidade? E esse Brasil que está sendo reconstruído poder ser justo para com as mulheres que estão dentro das universidades? E mais, e mais, como é que a gente faz para que nós não sejamos mais poucas também? Porque eu acho que, assim, somos 62% no processo de inscrição do SISU, mas como é que está sendo o desdobramento das mulheres mulheres que conseguem acessar mestrado, doutorado, enfim, sabe? Nós não podemos mais ser poucas. E nós, mulheres negras, menos ainda, sabe? E aí foi citado aqui um pouco sobre essa coisa do feminismo ocidental, que não considera os saberes das mulheres negras indígenas, as PCDs, há de se considerar, como é que a gente faz para que a gente consiga fazer que esse combate às violências cometidas dentro da universidade, seja construído esse combate por todas as nossas mãos e unidas, sabe? E eu acho que só quando a gente tiver papel central, central dentro dessa reconstrução nacional, e já temos, porque já temos, somos a maioria da população, só assim a gente vai conseguir construir um espaço acadêmico justo com a gente. É isso. Obrigada, Kéz. Kéz, é muito importante a sua luta, que eu já acompanho há muitos anos também, e as questões que você trouxe. Eu também, enquanto estudante do FMG, morria de medo de ficar lá à noite. E acho que essa é a realidade da maior parte das universidades. Olha que o FMG ainda é das mais seguras, a gente tem institutos federais nos interiores, que você só acessa por estradas de terra, você tem situações de, por exemplo, da UENG, ali de frutal, que você tem vários prédios abandonados, onde, enfim, diversas práticas podem acontecer e geram insegurança. Então, a gente tem ambientes muito graves de insegurança dentro das universidades, eu acho que esse é um tema a mais que você trata. como construir universidades que sejam mais seguras para todo mundo, mas em especial para as mulheres. Obrigada por essa questão e vamos ver como é que a gente inclui isso nesses nossos debates também. Vou passar para a Elqui, Beatriz, Félix, Félix, Pena, mas antes a professora Vitória pediu para falar uma pequena questão, não é, professora? Bem, espero que todas estejam me ouvindo, estão? Estamos. Eu quero dizer, já em notas de considerações finais, eu preciso me retirar, eu leciono hoje e também por compromissos com a minha filha, Isabela, que está aqui no auditório, com certeza muito aflita devido ao frio aqui no ambiente, o ar-condicionado. Bem, eu queria dizer que nessas falas bem breves aqui de considerações finais é uma emoção muito grande estar diante da Macaé, ela que foi autora do programa Abdias Nascimento, que ensejou, inclusive, uma única vaga à época para que eu pudesse concorrer com diversas outras mulheres também igualmente potentes e, assim, colocar na minha trajetória como pesquisadora essa experiência em Portugal. Quero aqui, de público, agradecer por ela ser uma referência para mim e eu me emociono. Não tenho como não dizer disso. O quanto que era importante, eu me lembro de fazer os registros da minha experiência na Europa, trocando com várias mulheres pretas, quase que fiz um diário e eu me lembro que ela acompanhava e comentava e como isso me dava força para seguir. Eu acho que é isso, quando a gente coloca uma lupa sobre as nossas lutas coletivas, a gente se vê como um espelho e isso é fundamental para que a gente possa prosseguir. Agradeço também Bela Gonçalves, que tem sempre um carinho muito grande para com as pautas e, mais que carinho e empatia, é uma implicação que nós desejamos que toda pessoa não negra também tenha esse compromisso. O racismo é uma marca histórica que pressupõe a luta coletiva de toda a sociedade brasileira. Então, é muito importante pessoas como a Bela que também se somam a essa luta. Eu queria também trazer aqui algumas propostas e aí eu falei de uma maneira muito sumária, talvez, da minha trajetória. Eu sou uma mulher preta que o sistema não matou. Sou uma mulher que advém da comunidade da Rocinha e, para mim, é muito importante dizer disso. E, estando na Rocinha, eu construo o meu etos, como o Silvaní já trouxe, profissional e acadêmico a partir da minha inserção no antigo vestibular, sou dessa época do vestibular, e inicie, então, minha trajetória como estudante, bacharel em serviço social pela UERJ. Já aqui em Terras Mineiras, por questões familiares, que me deram essa grata felicidade de ter o Lucas, a Isabela, que está aqui, e a Gabi também, me fizeram, então, percorrer no caminho da pós-graduação, mestrado e doutorado em educação. Então, quando eu falei aqui, há pouco, eu dizia em primeira pessoa, mas também acho que é importante a gente trazer como que a gente se constrói pesquisadora, porque os elementos constitutivos do silenciamento, da segregação, estão postos cotidianamente. Então, hoje, na instituição, veja bem, eu entrei em 2017 por meio de um concurso público, que é outra luta que nós precisamos cada vez mais encampar. Existirem postos a partir de concursos públicos. E aí, a gente precisa também sofisticar como esses critérios colocados também em concursos públicos em toda a extensão das universidades, eles também vão rebater e, muitas vezes, deixar de fora pesquisadores negros. Isso quer dizer, gente, que nós precisamos empreender como proposta também existir em todas as instituições de ensino superior pró-reitorias de ações afirmativas e assuntos estudantis. São dois organismos-chave para não silenciarem conflitos. Ora, nós estamos diante de uma cultura que todo conflito é alvo de silenciamento. Então, quando nas instituições se avizinham corpos, que são corpos insurgentes, como o meu, muitas vezes são dissuadidos com o fato de não haver representantes nos postos de poder. E, sem essa representatividade que nos importa e significa não interditarem as nossas vidas, é que eu digo aqui, faço coro, para que, dentro do mandato da querida Bela, assim como da Macaé também, se adensem o pedido a todas as instituições com relação a essa providência, que existam pró-reitorias de ações afirmativas e assuntos estudantis. Uma outra questão que eu queria trazer, que eu fiquei muito feliz em conhecer num outro momento, foi essa questão da ouvidoria feminina, que também eu entendo como uma experiência que a gente tem que ouvir melhor, sem dúvida, mas que já traz uma perspectiva de trabalho real com relação ao acolhimento das denúncias e também da sua apuração, bem como também faço coro à perspectiva muito bem colocada pela Sueli de haver um tratamento psicossocial das mulheres, sobretudo, que sofrem a violência. Por fim, eu queria também trazer uma ideia que eu fui ouvindo a todas e pensando nisso, que seria um fórum permanente contra a violência nas instituições de ensino superior e também nas escolas, por que não dizer? Nós precisamos adensar esses mecanismos que, como eu falei, também, infelizmente, estão impregnados das imagens de controle, que eu falei há pouco. Então, sendo eu essa mulher esfavelada e para sempre periférica, porque me coloco como uma pesquisadora contra-colonial, isso significa também, mais uma vez aqui, manifestar total apoio a todas as mulheres que sofrem violência moral, sexual, e que estão com muitas dificuldades se mantendo em seus cargos, como servidoras, se mantendo dentro das perspectivas de graduação e pós-graduação como estudantes, e todas, sem exceção, merecemos, como eu falei há pouco, respeito. E aí, eu quero muito também acolher, com muita satisfação até, todas e todos que estão comigo no núcleo de estudos e pesquisas sobre educação e relações étnico-raciais, o NEPER, dentro da FAI, o ENG, e também o programa Igu Barawá, que é uma expressão africana que quer dizer nosso território, nosso conhecimento e nossas coisas, e que foi construído justamente a partir de um edital público para verba de emenda parlamentar. Então, sim, representatividade importa, assim como também recursos. Eu tenho visto discursos democratizantes e práticas coercitivas. Então, assim, se tornou muito palatável aos racistas dizerem que não são racistas, as pessoas que se colocam de fato em práticas coercitivas contra mulheres dizerem que são muito afetuosos e entendem as demandas institucionais, quando, na verdade, quando a gente vai pensar nos órgãos deliberativos para com as nossas pautas, nós não temos representatividade. Então, queria deixar essa observação, mais uma vez agradecendo não só a Bela pelo convite, mas também as suas assessoras que são minhas irmãs de luta, Larissa Mourinho, obrigada, Joseli, muito obrigada, e Ana Paula também, muito obrigada. Vocês, sem dúvida, me fazem ressignificar o meu lugar e minha voz como docente da Universidade do Estado de Minas Gerais e, principalmente, em primeira pessoa, sendo essa irmã periférica que o sistema não vai calar. Um abraço a todas. Obrigada, professora Vitória. Agora eu passo para a Elke, em seguida para a Mari Prandini. Elke, com a palavra. A Elke Beatriz Felix Pena é professora e pesquisadora do Instituto Federal, também de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão compondo a mesa comigo, a todos os demais participantes dessa audiência. Queria parabenizar a deputada Bela pela iniciativa dessa audiência pública. Dizer que, com certeza, se não tivéssemos pessoas como ela e a Macaé ocupando o lugar que ocupam hoje, isso não estaria acontecendo. Então, representatividade é importante. Mulheres, com a visão que elas têm no lugar que estão ocupando, é fundamental. Bom, eu sou do Instituto Federal de Minas Gerais, faço parte, junto com a professora que falou anteriormente à Silvani, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do país. Os institutos federais somam 38 no Brasil, junto com o Cefetes, Universidade Tecnológica do Paraná, escolas técnicas, somos 661 unidades distribuídas entre as 27 unidades federadas. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço mesmo para discutir e atendermos desde a educação básica, que é o ensino médio, até a pós-graduação. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa com todas as pessoas que me antecederam e que participam dessa discussão hoje. Eu sou membro do Basta, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero do IFMG Campos Ouro Preto. Eu fui convidada para essa audiência pública para falar da minha experiência no contexto dos institutos federais e esse convite surgiu, vi uma iniciativa importante, muito recente, de colegas de institutos federais brasileiros da criação do grupo Mulheres dos IFs, que em 72 horas em que foi criado, contava com mais de mil participantes do Brasil inteiro. Isso mostra como a coletividade é importante e é urgente, como as mulheres estão buscando essa coletividade para as suas lutas. Esse coletivo está mapeando núcleos e grupos formais sobre gênero, sexualidade, diversidade nos nossos institutos federais. Essa pesquisa ainda está em andamento, será fundamental para criarmos diálogos nesse sentido. Então, sabemos que são muitos os núcleos já existentes e estamos buscando aproximá-los para essa luta coletiva. Bom, tanto as universidades, como a gente viu aqui, quanto os institutos federais, são instituições de excelência em diferentes áreas do conhecimento em seu trabalho de pesquisa, ensino e extensão. E muitos contribuem para o desenvolvimento social, humano, tecnológico e econômico desse país. Porém, essas instituições estão inseridas em uma sociedade construída no que diz respeito a sexo e gênero com bases patriarcais e misóginas, pautadas numa estrutura de poder que gera uma cultura do estupro. Isso faz com que a nossa comunidade acadêmica não escape, infelizmente, de práticas que perpetuam e asseguram essa cultura. Nesses espaços também encontramos práticas naturalizadas de assédio e aqui de assédio contra as mulheres o recorte feito, como a gente já viu em todos os relatos aqui. Bom, como muitas falas importantíssimas vieram antes da minha, eu já fui contemplada aqui com muitas das questões que eu levantaria. Mas, como uma representante dos IEFs, eu queria trazer, acentuar, uma característica, uma especificidade dessas instituições que, além dos cursos de graduação e pós-graduação, os institutos federais atendem um perfil de estudante do ensino médio que tem entre 14 e 18 anos, ou seja, grande parte das meninas que formamos em nossos institutos são menores de idade e, portanto, estão atendidas dentro dos princípios de proteção à infância e adolescência previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São meninas em formação numa fase de grande vulnerabilidade de suas vidas, o que nos torna, enquanto instituição, ainda mais responsáveis por acolher essas vítimas, destruir a cultura de violência contra meninas e mulheres, e, quando eu estou usando o termo mulheres, eu estou usando com todos os atravessamentos, a interseccionalidade, através de ações educativas, bem como da construção de mecanismos sérios de responsabilização dos agressores. Eu acompanhei alguns processos administrativos disciplinares em que essas alunas do ensino médio estavam envolvidas como denunciantes e uma questão que me marcou muito, assim, dentro, eu posso falar mais com propriedade do IFMG Campus Ouro Preto, do qual eu faço parte, mas meninas que vieram me procurar, a mim e outras professoras, porque a gente ainda não tem um fluxo muito bem definido de como essas denúncias devem ser feitas, e uma coisa que me chamou muita atenção que as meninas que nos procuraram falaram, olha, professoras, a gente já fez a denúncia, mas a gente precisa muito de um adulto que nos ajude. Então, assim, isso é algo que me marca muito essa frase. Então, e aí, trazendo para vocês a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o Pense, do IBGE de 2019, mostra que uma em cada cinco adolescentes, 20,1%, de 13 a 17 anos, diz já ter sido tocada, manipulada, beijada, ou ter tido partes do corpo expostas contra sua vontade. E 8,8% das meninas nessa idade já foram forçadas ao sexo, a maioria antes dos 14 anos. No geral, 14,6% dos estudantes de 13 a 17 anos narraram já ter sofrido algum tipo de violência sexual pelo menos uma vez na vida. Mas o percentual entre meninas, 20,1%, foi mais que o dobro do observado entre meninos, 9%. Então, eu chamo a atenção aqui dessa audiência e de tudo que a gente está discutindo aqui para esses institutos, para esse grupo também acadêmico de adolescentes. Bom, apesar do reconhecimento da gravidade desses dados e de acontecimentos ocorridos no nosso ambiente acadêmico, percebemos que nossas instituições, assim como grande parte da sociedade, ainda não estão completamente preparadas para lidar com casos de assédio contra suas servidoras e discentes. Embora haja um esforço de diversos grupos no sentido de enfrentamento da violência de gênero nesses espaços. acompanhamos casos em que as vítimas tiveram coragem de denunciar formalmente o assédio vivido, mas como resultado, aqueles que chegaram a um PAD, quando ocorre, vemos sanções desproporcionais, multas, afastamentos e, curiosamente, remoção para os campos escolhidos pelos agressores. muitas vezes o que se percebe é uma revitimização daquelas que deveriam ser protegidas e cuidadas. Muitas das denúncias não são formalizadas em decorrência do receio das vítimas diante de uma possível impunidade e de uma grande exposição das suas vidas que podem gerar julgamentos contra quem sofre a violência e não contra o agressor. Infelizmente, como a gente já viu aqui nessa tarde, são menos raros os casos de assédio nos espaços acadêmicos do que esperávamos. A forma institucional de lidar com eles muitas vezes deixa desejar nesse meio. No entanto, como nos mostra a história, contra as violências em diversos campos e espaços, sempre existiu a resistência, que a gente pode ver aqui também. E nos institutos não é diferente. Em muitos campos há grupos que têm por objetivo discutir e destruir a cultura de violência contra mulheres. Há pesquisas, eventos, ações extensionistas, práticas pedagógicas em diferentes disciplinas que levam à reflexão e ao combate a essa violência. Mas faltam dados mais substanciais nos institutos a respeito do assédio e outras violências de gênero nos espaços acadêmicos. Eles precisam existir para que possamos criar ações eficazes para combater esse mal. Estamos caminhando nessa direção. É urgente que haja um comprometimento institucional para que esse enfrentamento aconteça. E o caminho é que haja políticas de prevenção e enfrentamentos a essas violências. no IFMG Campos Ouro Preto, por exemplo, o BASTA, Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero, está desenvolvendo o projeto de extensão BASTA, Combate à Violência de Gênero no Ambiente Escolar, que tem por objetivo, em parceria com a Ouvidoria Feminina da UFOP, que é a nossa instituição geograficamente vizinha, e a Ouvidoria Geral do IFMG, construir de forma participativa uma resolução para tipificar assédio sexual e violência de gênero, no intuito de criar um fluxo de denúncia que nós não temos, eu acabei de contar que as alunas às vezes procuram professoras, procuram colegas, e atendimento às vítimas da comunidade escolar. Paralelo a isso, o núcleo visa atuar coletivamente na construção de políticas institucionais de gênero. E aí, muito importante também esse momento histórico aqui na Assembleia, que a gente está vivendo, que pode dialogar com isso. Há iniciativas nesse sentido em vários institutos, mas grande parte delas acontece de maneira isolada e muitas enfrentam obstáculos dentro da própria instituição. A gente viu aqui mulheres envolvidas nessas lutas que também sofrem assédio por lutarem contra isso. Esses núcleos e grupos são importantíssimos, mas precisamos das políticas institucionais para que as ações permaneçam e prosperem. Os espaços acadêmicos devem ser um local de produção de conhecimento e formação em que sua comunidade se sinta segura em condições físicas e psicológicas de desenvolver esse trabalho. É um espaço em que a diversidade deve ser respeitada e os direitos humanos devem ser norteadores em qualquer prática. nesse sentido e em acordo com discussões que viemos realizando e participando, propomos alguns direcionamentos para o efetivo enfrentamento à violência de gênero nos institutos federais. Então, aqui eu trago algumas contribuições, algumas que já foram até ditas aqui que eu vou reafirmar. Primeiro, que tenham verbas destinadas dentro do seu orçamento anual para esse combate, porque isso é feito muito de acordo com quem está na reitoria, quem está na direção geral do campus, então que sejam dentro desse orçamento. Incentivem e acolham ações que contribuam para a desconstrução da cultura de violência e que se tornem permanentes na comunidade acadêmica. Disponibilizem bolsas de ensino, pesquisa e extensão, e aí os órgãos que fomentam essas pesquisas, com a temática específica de enfrentamento à violência de gênero. E aqui eu incluo coisas que foram faladas aqui. A gente tem que conhecer essas mulheres dentro dos institutos. Quem são essas mulheres? A gente tem, por exemplo, o projeto Cientistas Negras, da professora Mônica Barros, no IFMG, que faz esse mapeamento. Mas quem são as mulheres PCDs que trabalham nos nossos institutos? Quem são as mães, antes de mim, foi falado isso, que estudam e trabalham? Quem são essas pessoas? Que condições elas têm? Então, várias questões que envolvem, que eu acho que a gente precisa conhecer a própria comunidade. Também é importante que as instituições criem esferas de acolhimento das vítimas em seu organograma, mas que ofereçam formação adequada a servidoras e servidores. Não adianta ter o local que vai ser procurado pelas vítimas e, chegando lá, elas vão ouvir. Mas você vai acabar com a vida desse professor. Ah, mas você vai se expor. Releve. Pense bem. Então, precisa ter uma formação adequada. E isso deveria ser obrigatório. Que forem atuar nesses espaços para que não haja uma revitimização da denunciante. É importante que as instituições elaborem e revejam mecanismos de responsabilização dos agressores, com o intuito de mostrar que essa prática não é aceita em nenhuma medida dentro daquele espaço. E que se vejam também como responsáveis por... Essas instituições como responsáveis por assédios e se impliquem em ações de enfrentamento. Quando a instituição pratica o silenciamento, ela é responsável por todas aquelas pessoas ali da comunidade. Essa luta é coletiva e deve ser encampada por toda a sociedade. Por isso, a importância das ações nos institutos, bem como audiências como esta, para discutirmos e construirmos meios para a desconstrução da cultura de violência em nossa sociedade. Principalmente nos espaços acadêmicos, que são espaços em que o pensamento crítico e humanizado deve prevalecer. muito obrigada pela atenção e obrigada de novo pelo convite e oportunidade. Obrigada a você. Que parabéns pela iniciativa dos institutos federais. Soube recentemente que estão organizando uma articulação de várias professoras, docentes dos institutos federais e o Grupo Basta eu acho que é também um dos modelos de como isso deve operar. É o Mulheres do IEF que estão se organizando, que estão formando essa rede. Isso, isso. Gente, pode, claro. Só queria destacar também a presença da Aida Anacleto, que está aqui, é a Aida Anacleto, que está representando aqui o Rogério Correia também, que é grande companheiro de lutas. Bela. Vou passar agora a fala para a Mariana Prandini Fragacis, professora da Universidade Federal de Goiás. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada, Bela, pelo convite para estar com vocês aqui. Peço desculpas por não ter conseguido entrar antes. Eu estava em sala de aula, estou aqui na sala de aula de Iberê, os estudantes um pouco mais cedo para poder estar aqui e conseguir ouvir algumas falas. Muito difícil falar no final, né? Porque eu imagino que muita coisa já foi debatida, que eu ouvi, assim, talvez eu vá me repetir um pouco. mas eu queria falar um pouco de um lugar aqui, né? De alguém que foi estudante de graduação, mestrado, doutorado em universidade pública aqui no Brasil, fora do Brasil e hoje sou educadora aqui na Universidade Federal de Goiás. E para pensar o que significa isso, né? E qual que são as possibilidades da gente romper com essas situações cotidianas, né? Muito presentes, né? Normalizadas, naturalizadas, das mais diferentes formas de assédio que a gente vive e eu acho que é importante a gente começar pontuando, né? Do que que se trata quando a gente fala disso, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante que eu ouvi algumas falas anteriores, mas de a gente pensar que essas relações, elas, né? Que o assédio acontece porque existe ali uma relação de poder como dominação, né? Existem hierarquias, hierarquias de gênero, hierarquias sexuais, hierarquias raciais, hierarquias étnicas, hierarquias capacitistas, né? Que estão presentes na nossa sociedade, né? Existem desigualdades profundas e a universidade, ela não é descolada da sociedade em que a gente vive, né? A universidade, ela reflete, ela reproduz e muitas vezes ela vai aprofundar muitas dessas desigualdades, dessas exclusões estruturais. Então, eu penso que eu acho que o grande desafio para mim, né? De ter passando tanto tempo da minha vida nessa instituição, que é uma instituição como algumas falaram antes, né? Uma instituição que se propõe como sendo uma instituição de transformação social, de mudança, é uma instituição que prepara, né? A gente passa pela universidade, pelas escolas, para poder se preparar para o mundo, né? E como que a gente aqui dentro a gente acaba repetindo, reproduzindo e aprofundando essas desigualdades, essas hierarquias estruturais, né? E continuando nessa chave de poder como dominação, poder como negação da outra pessoa, da capacidade, da possibilidade, né? Daquilo que ela tem para contribuir para o mundo. Como que a gente reforma, então, as nossas instituições de ensino, né? E aí eu acho que aqui eu queria chamar um pouco, né? Essa ideia de que a gente tem que pensar em reformas, que eu gosto de chamar de reformas não reformistas, né? Como é que a gente reforma para transformar? Como é que a gente implementa medidas e a gente implementa mudanças que vão colocar as bases para uma transformação mais profunda no futuro? E por isso que eu fico tão feliz de estar nesse espaço criado pela Bela, porque eu acho que a Bela tem uma abordagem de fazer política muito diferente do que a gente vê com a política usual, né? Sempre que acontece algo que choca a sociedade, né? O nosso legislativo, ele é muito rápido e muitas vezes em dar respostas superficiais por medidas legislativas a problemas que são estruturais. E a Bela, ao invés de dar essa resposta rápida, ela convoca a sociedade, né? As pessoas implicadas para discutirem e debaderem como é possível a gente fazer, para que a gente aprenda com experiências que já estão exitosas, para que a gente reflita conjuntamente, para que a gente coloque aqui, né? Todas aquelas que estão interessadas e afetadas pelo problema. E eu acho que é nesse processo, então, da gente estar junto, pensando, que a gente pensa como que a gente reforma uma instituição que, sem dúvida, vai continuar sendo perpassada por esses problemas estruturais na nossa sociedade, mas como que a gente reforma essa instituição para transformar. E aí, é o que eu queria propor, assim, né? Da gente pensar, e várias das propostas que vieram antes, da Elk, que me antecedeu, outras pessoas que também apresentaram propostas, mas eu acho que tem duas abordagens muito importantes quando a gente fala de lidar com essas situações de assédio dentro das universidades, de lidar com as situações de violência dentro das universidades, né? Acho que a primeira coisa é como que a gente combate cotidianamente essas desigualdades nas universidades. Como que a gente desconstrói, né, essas regras, essas regras formais e informais que existem nas nossas universidades que permitem a reprodução e reprodução dessas práticas? E que muitas vezes premiam também, porque quando a gente vai ver, a gente tem uma série de pessoas que estão perpetuando violência nas universidades e são elas que estão ganhando prêmios, que estão sendo reconhecidas, né, que estão tendo seus artigos publicados. Como é que a gente faz isso? E eu acho que a primeira coisa é quando a gente cria, como é que a gente criando, né, formas de interação nas nossas instituições que vão criar uma distribuição de poder de outra forma. Então, acho que a gente tem que demandar, por exemplo, participação paritária dentro dos espaços, né, e participação paritária de gênero, participação paritária racial. Como que a gente faz isso? Nessas estruturas de poder, né, a gente olha, então, hoje as universidades são majoritariamente femininas, mas quem que está ocupando esses lugares de poder, né, quando a gente pensa nas cotas, né, acho que tem um grande debate que está acontecendo agora nas cotas para professores, né, cotas raciais para professores e professoras e como essas cotas são recorrentemente fraudadas pelas nossas universidades, né, existem formas, mecanismos informais da gente perpassar essa necessidade da gente, de fato, implementar cotas para a gente começar a alavancar uma participação menos desigual, né, do ponto de vista racial nas nossas universidades. Dentro da sala de aula, a minha experiência na sala de aula é uma experiência em que eu já ouvi estudantes, né, dizendo das formas de agressão cotidiana que recebem, né, de professores. então como que as pessoas elas são incentivadas a não falar, como é que elas têm vergonha, né, de se pronunciar, porque elas são ridicularizadas por aquele que deveria acolher e criar espaço de debate, de diálogo, então com outras práticas pedagógicas dentro da sala de aula, né, acho que do ponto de vista espacial, já teve companheiros aí que falaram da questão da iluminação, mas eu acho que a própria forma como a gente senta na sala de aula, como que a gente organiza as nossas aulas, né, as nossas aulas elas já são colocadas de uma forma hierárquica, né, o professor, a professora fica na frente da sala, às vezes em alguns lugares, pelo menos na minha educação, na faculdade de Direito, no FMG, tinha um tablado e o professor, a professora ficava em cima do tablado para mostrar, apontar essa hierarquia da superioridade de quem estava naquele lugar, então como a gente reorganiza isso do ponto de vista espacial? Então eu penso que tem medidas assim, né, que são medidas de fato assim, cotidianas, que a gente pode começar dentro da nossa sala de aula, dentro dos nossos grupos de pesquisa, dentro dos nossos grupos de extensão, mas que tem que ir até as estruturas máximas de poder, e acho que nesse sentido a proposta que Bela traz, ela vem muito, né, nesse sentido de reconfigurar as estruturas de poder na universidade, eu acho que é isso, a gente tem que começar a redistribuir esse poder, esse poder historicamente, né, e continua concentrado na mão de poucos, que em sua grande maioria, né, são homens brancos, que já vem de famílias também poderosas, né, essa relação entre academia e outros espaços de poder na sociedade, ela é presente na história brasileira, né, e eu acho que é importante isso, se a gente criar mecanismos, instituições que vão redistribuir esse poder, porque conhecimento é poder, e é muito importante que a gente redistribua por meio de nossas ações cotidianas práticas, mas também por meio dos espaços de representação e de decisão institucional que a gente tem. E eu acho que uma segunda abordagem que eu queria apontar aqui, que algumas falas anteriores já me contemplaram, né, e muitas vezes os procedimentos administrativos e mesmo os processos judiciais que a gente tem implementados, eles são processos que em primeiro lugar eles colocam o sujeito central do processo é o agressor, né, e a vítima ela cumpre um papel marginal ali em que ela está o tempo inteiro sendo medida, ela está sempre o tempo inteiro sendo questionada, ela está sempre o tempo inteiro sendo avaliada. Então, como a gente reverte esse lugar, como é que a gente cria procedimentos de escuta, de acolhimento em que a gente centre as nossas vítimas? Eu acho que é fundamental a gente alterar essa prática, né, que já é muito, que é uma prática falida e a gente já conhece porque os processos de responsabilização de agressores por estupro, né, por assédio sexual na nossa justiça criminal, eles mostram que quem acaba sendo colocada no banco dos réus é a vítima, a vítima é questionada o tempo inteiro, né, e a palavra da vítima é interrogada o tempo todo. Então, como a gente cria um procedimento em que a gente centra na vítima, na sobrevivente, nas pessoas que denunciam? E eu acho que isso começa a mudar a partir do momento em que a gente, por exemplo, a gente escuta, a gente acolhe e a gente reconhece e legitima aquela história, aquela palavra, né. Acho que a segunda coisa, e a gente pergunta o que a vítima espera como reparação. Quais são as reparações possíveis e como a gente cria um processo centrado na vítima? E eu acho que a partir daí a gente consegue criar, né, uma outra estrutura em que poder deixa de ser dominação e poder passa a ser nesse espaço a capacidade da gente começar algo novo, a capacidade da gente fundar coletivamente um outro mundo em comum entre nós. Então, eu não vou tomar muito tempo, vocês já estão aí a tarde toda, muito longa, mas eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer, assim, né, como que a gente começa a pensar fora dos lugares comuns, que eu acho que a gente muitas vezes é levada a pensar quando a gente está tratando, para ter clareza de que, primeiro, isso é um problema estrutural, que então a gente tem que olhar quais são as raízes sociais desses problemas. E aí todo mundo já falou antes de mim, né, que as raízes sociais elas estão no patriarcado, no sexismo, elas estão no racismo estrutural. E como que a gente disputa, então, esses espaços de poder, como é que a gente redistribui esse poder dentro das nossas instituições. E a gente cria espaços que vão ser espaços de acolhimento, de recepção e de escuta ativa, né, e de reparação da vítima, ao invés de serem espaços em que, mais uma vez, vamos criar estratégias de justificativa, né, e de minimização da ação dos agressores. Então, de novo, obrigada, Bela, por esse espaço. Eu acho que essa é uma outra forma de fazer política e eu acho que é fundamental que a gente consiga disseminar essa outra forma de fazer política para dentro da universidade também, né, que a gente cria esses espaços aqui dentro da universidade, que a gente escute as pessoas que são as principais afetadas, porque eu acho que o grande problema, né, da forma como a gente muitas vezes vê sendo criadas políticas públicas, né, é que elas vêm de cima para baixo, elas são feitas por burocratas e pessoas que estão sentadas isoladas em seus escritórios e que não têm uma compreensão do que é o processo e eu acho que aqui nesse processo a gente está vendo algo completamente diferente, em que a gente tem as principais afetadas e implicadas sendo aquelas que estão verbalizando quais são as medidas de reparação e de transformação que a gente deseja. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Mari também, que é uma querida amiga e foi muito importante, situou como minha advogada nesse processo aí frente à CAPES e é hoje uma professora que tem debatido muito temas de gênero dentro das universidades e acho que nos convoca para poder pensar como que a gente constrói uma transformação das universidades no sentido de reparação, no sentido de restauração dos direitos com foco nas pessoas violadas, né. Eu acho que isso vale para as universidades, mas vale para as violências que acontecem também nas escolas. Nós estamos recentemente vendo como muitas vezes a mediatização do agressor, da pessoa violenta, da pessoa que comete atos contra as escolas, na verdade, perpetua muito mais esses espaços. E por que isso seria diferente para outras formas de violência também, né. Isso é resultado de uma prática de justiça que tem o agressor como foco. Isso é, de fato, um problema e agradeço muito, Mari, pela sua colaboração. Gente, seguinte, as nossas convidadas todas já falaram, a gente tem duas pessoas inscritas, Macaé também quer falar, e nós temos o desafio de acabar essa audiência pública antes das 18 horas para a gente sair daqui e ir protocolar o projeto de lei que nós construímos juntas. Pode ser amanhã, mas seria muito melhor se a gente pudesse marchar e fazer esse protocolo lá juntas. Então, vamos tentar nos ater ao tempo mesmo? Queria passar, então, uma palavra aqui para a Macaé e depois convidar a Aida e também a Joseli, do Brejo das Sapas, para fazer uma fala. Vamos lá. Vou ser bem rapidinho, mas o que eu queria... eu queria falar com a professora Elke da importância desse trabalho feito no Instituto Federal e lamentar aqui, deputada Bela, a ausência do secretário de Estado de governo, porque, veja bem... Não, eu quero lamentar, porque, veja bem, nós temos no Estado de Minas Gerais um conjunto muito importante de escolas públicas. E, outro dia, no plenário, eu trouxe um dado falando sobre a questão do estupro de meninas e que o período, a faixa etária, onde esse fato é mais recorrente, é na faixa etária de 13 anos. Então, esse olhar, esse olhar para os anos finais do ensino fundamental, para o início do ensino médio, é muito importante, porque inúmeros desses casos poderiam ser evitados se nós trabalhássemos, levássemos a informação a essas estudantes e também construíssemos mecanismos de coibir ações dessa natureza também no ambiente escolar. Então, eu acho que é muito importante isso e é muito lamentável ter a ausência aqui do governo do Estado, que não é muito afeto a esses debates. É verdade, Macaé. É importantíssimo registrar essas ausências. Infelizmente, o governo do Estado parece ter outras prioridades que a garantia da segurança dos estudantes. E isso é lamentável. Aida, se puder falar, acho que tem um microfone ali. Representando o deputado federal Rogério Corrêa também. Então, saudar essa mesa de mulheres potentes, na pessoa da Bela, que faz o requerimento nessa comissão. Saudar a companheira Macaé, que representa demais a mulherada preta. Então, sou a Aida Anacleto, da assessoria do deputado Rogério Corrêa. Também do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP. Lá eu represento a sociedade civil. E trabalho com essa pauta nas escolas públicas desde o ano de 2003, assim que a Lei 10.639 foi implementada. Mas falta nós aqui fazermos um trabalho mais árduo para que haja esse entendimento da necessidade de trabalharmos desde que a gente nasça, nasce, para que a gente possa construir um mundo menos misógino, menos racista e por aí em diante. Eu parabenizo aqui todos vocês, falas muito potentes, agradeço a nossa representante da UFOP, porque foram dados que eu ainda não tinha conhecimento. E eu sou ex-aluna da UFOP. Eu sofri um assédio muito delicado, ou não, vários. Mulher preta, muito antes de cota, meu segundo curso universitário foi no ano de 1992. Então, o que aconteceu comigo foi muito delicado e nós não tínhamos onde entregar essa, abrir para alguém o que acontecia. O diretor estava lá com o seu pênis na mão. Então, é muito sério, muito delicado. E a gente também, outros assédios ao longo, então, a gente observa, não só comigo, mas outras companheiras. Não, você não vai fazer o seu pós-dóctor. Não, você não tem direito de fazer o seu doutorado, porque você é só uma técnica administrativa. Então, são várias, várias formas de assédio que, ao longo desse tempo, porque a gente já saiu da universidade, mas ela nunca sai da gente, a gente está sempre lá. E a gente sempre recebeu denúncias e também presenciamos coisas que não deveriam acontecer jamais no mundo acadêmico, mas a gente sabe onde nossos corpos estão. Ainda bem que a gente avançou. Eu também queria trazer que é necessário fazer essa discussão no ensino público, das escolas públicas, porque nós temos uma gama de professores, alguns até com processo administrativo, em nossa cidade, inclusive, Elk, na minha escola, ex-escola, quando as meninas resolveram botar a boca no trombone e denunciar o seu professor. Isso é importante. Então, acho que essa casa contribui muito quando traz SPL, chama também essa audiência pública e que ela pudesse ser também in loco, para que a gente pudesse trazer essa moçada que está lá no ensino médio, no ensino fundamental, trazer os profissionais, porque isso não acontece só no meio acadêmico, do IEF ou das universidades. Não. É uma pauta que a gente tem que tratar diariamente. É no meu local de trabalho, é na sala de aula, é por aí. Então, é agradecer e parabenizar. Feliz demais. Minha amiga Elk, hoje aqui. Então, eu sou feliz por ter ouvido essa contribuição tão bacana. Obrigada e parabéns para todas nós. Obrigada. Obrigada, Aida. e solidarizar também com a situação que você fala de extremamente grave. Acho que sempre falar sobre isso remexe um lugar muito doído. E estamos juntas. Eu sou cada com o seu amigo que o povo está realizada, mas é muito difícil que a gente está em relação a gente está a gente está em relação a gente está em relação a gente está e a gente está Eita, meu abraço. Meu abraço. Joseli Rosa, vou pedir para ser breve para a gente encerrar. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Queria dizer em nome de... Meu nome, Joseli Rosa de Souza, sou da coletiva Brejo das Sapas, sou também da Rede de Mulheres Negras aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabenizar a nossa deputada Bela Gonçalves pela sua iniciativa, a nossa deputada também, Macaé, em nome dessa mesa maravilhosa. Sinto muito representada num dia tão importante como esse. Acho que a gente não poderia fazer a apresentação desse PL amanhã, porque, pensando hoje, numa data como hoje, 2 de maio, que é o dia nacional de enfrentamento ao assédio moral, feito pelo Conselho Nacional de Justiça, teve esse avanço, entendendo que há necessidade de a gente avançar em políticas públicas, em pensar em projetos de leis e também avançar no judiciário. Ouvir as falas belamente e também não tem como a gente não falar sobre esses processos no qual a gente fala nós, mulheres adultas, mas também pensar nessa porta de entrada que é a questão da criança e do adolescente. No mês de maio, que é agora 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, infelizmente, com o sucoteamento das políticas públicas que nós tivemos aí com esse desgoverno, onde foi feito o cancelamento do Disque 100, que era também uma das ferramentas no qual as mulheres e as crianças também faziam a denúncia, que era uma porta de entrada, a gente entende que a escola hoje é uma das portas de entrada para fazer essas denúncias via abusos sexuais de crianças e adolescentes. Então, como que a gente também pode pensar em uma melhoria de canais de denúncia? Como que agora, com o nosso governo, a gente retomando a nossa democracia, pensar em ferramentas de denúncia? Não só o 180, mas eu acho que é como que a gente pode instrumentalizar onde que essas mulheres, essas crianças, elas possam se sentir à vontade de acolhida a partir, seja de um disco de denúncia, no qual tem esse primeiro acolhimento também. E acho que eu agradecer a todas as professoras que estão aqui, porque se hoje também, no qual também já passei por esse processo do abuso, e foi uma professora que teve todo um acolhimento, todo um olhar de entender e ver e perceber em mim que eu não estava louca e entender que a loucura a gente ressignifica ela também e fazer esse aporte. E nós, mulheres, como que é esse processo revolucionário mesmo? Que eu acho que é a partir do papel do matriarcado que a gente vai retomar essa relação de poder, como a Mari, carinhosamente Mari, falou dessa desigualdade, acho que tudo acontece a partir dessa relação de poder. Então, como que a gente entende? E eu acho que colocando essas duas maravilhosas hoje à frente do processo legislativo, é um retorno para dizer que sim, que nós vamos retomar esse matriarcado, que nós vamos vencer a parte de nós, das nossas construções, dos nossos olhares. Então, imensamente agradecer a vocês, professoras, que se colocam na luta, que se colocam nesse lugar também, enquanto mulher, que eu acho que é uma outra mulher reconhecendo outra mulher eticamente e respeitando, entendendo que eu acho que nós juntos conseguimos transformar e revolucionar e colocar realmente no sentido do não silenciamento. Então, eu acho que o processo do rompimento do assédio é o romper com o silêncio. Então, hoje, agradeço imensamente esse reencontro junto com, hoje, para além também de ser do movimento social, sou chefe de gabinete da deputada Bela Gonçalves, e aí venho no sentido dessa alegria de quando ela rompe com esse silêncio, e aí dizer que nós não estamos sozinhas, que juntas, desde esse processo de Marielle, é entender que nós somos sementes. Então, a gente constrói política para nós, com nós e por nós. Então, muito obrigada, vamos lá protocolar SPL nesse dia 2, de uma forma também simbólica, porque a gente ainda luta pelo simbólico, e a relação de poder também está nesse lugar, lutar pelo simbólico. Obrigada. Obrigada, Josi. Chamo agora a Luana Souza para fazer uma fala, uma saudação também. Bom, boa noite, quase estou sem voz, estou muito alérgica, desculpa, mas quero cumprimentar a mesa, na presença da Bela, da Macaé, de todos os professores que estão aqui presentes, e da Kézia, que a gente entende da importância do movimento estudantil, das mulheres do movimento estudantil, estar presente nesse momento. Mas falar que o gabinete da Dandara se coloca à disposição para a gente pensar também, para levar essa luta nacionalmente, mas quando a Aida coloca que é preciso levar isso para fora da instância ou dos prédios da Assembleia, da gente puxar uma audiência pública aberta mesmo, trazendo a universidade, trazendo o movimento secundarista, e colocar mesmo à disposição. Acho que nós estamos em um processo que nós temos muitas mulheres hoje para nos representar, e é isso que nos dá a força, inclusive para fazer esse tipo de denúncia e colocar nas mídias. Há quatro, cinco anos atrás, isso não seria possível. Então, nós vamos colher os frutos do nosso radicalismo daqui dois, cinco, seis, dez anos, e que a gente continue sendo radical, e que a nossa loucura seja vista como uma loucura mesmo para a sociedade, porque se não existisse várias loucas como nós, não teríamos Bela, Macaé, não teria tido Marielle, não teria tido Áurea, e não teria mulheres no movimento estudantil para nos representar. Mas é isso, colocar à disposição, colocar o mandato à disposição, e vamos construir a nossa pauta dentro da cidade e do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, Luana. Professora Elqui, que é só... que é a coordenadora do Basta, que é o núcleo do IEF. Obrigada. Pessoal, essa eu acho que é uma audiência que já alcança um objetivo muito importante, não só a audiência, mas o Laboratório Popular de Lei que a gente fez, que é de colocar em conexão mulheres que estão em diferentes instituições, pensando sobre as mesmas coisas, construindo um desafio de dar murro em ponta de faca, muitas vezes, para poder garantir que as universidades sejam mais inclusivas, sejam espaços livres da violência, sejam espaços mais seguros para as mulheres nas suas diversidades. Mulheres cis, mulheres trans, pessoas não binárias, pessoas negras, indígenas, na diversidade que somos. Queria dizer que nós fizemos vários requerimentos que devem ser aprovados na próxima reunião. Eu fui anunciando eles ao longo da audiência, então não preciso acho que repetir agora. E construímos no Laboratório Popular de Lei o nosso projeto de lei, que contou com a colaboração de todas as instituições e pessoas que eu agradeci no final. Mas eu queria deixar meu agradecimento especial também à equipe, porque o trabalho da equipe dos gabinetes não pode ser invisibilizado também. Então, Ana Azevedo, Larissa Morim e Luiz Fernando Vasconcelos, gratidão pela construção em tempo hábil de um projeto que tem várias páginas e que eu acho que traz o conjunto dos pontos que foram colocados e dos desafios que foram colocados no Lab Pop e hoje também nessa audiência pública. Só terminar assim, que eu queria também agradecer a todas as pessoas que prestaram solidariedade ao caso de assédio que eu vivi. E muita gente perguntava, como é que você está? Eu falava mexida, porque falar depois de dez anos mexe na nossa história, mexe também a forma como a imprensa trata, às vezes de um jeito meio sensacionalista, você fala, não, mas não é isso, não é que o Boaventura é um monstro, é que o negócio não é sobre ele, é estrutural, é institucional. Então, isso mexe com a gente e mexe também para pensar que uma pessoa que é militante, sabe, pelos direitos humanos, feminista como eu, demorou dez anos para romper o silêncio. Mas também esse direito de se acolher, nos acolher mulheres que demoramos, às vezes, dez ou vinte e cinco anos ou mais, como outras trouxeram aqui, para poder falar. Porque também, ao mesmo tempo que eu fico mexida, eu fico realizada de pensar que dez anos depois, já doutora, exerceram um cargo público coletivo, tenho capacidade não só de fazer a denúncia, mas a proposição, junto com vocês, de algum mecanismo que possa fazer a transformação dessas instituições. Desde fora, muitas vezes, porque, de dentro e de fora, porque os mecanismos legislativos, eles vêm justamente romper alguma resistência institucional que existe hoje, e em todas as falas, a gente viu que existe, de construir os espaços para tratar o assédio, não no sentido de proteger os assediadores, mas de garantir segurança para as mulheres. obrigada, e queria propor agora que a gente vá lá em cortejo, protocolar o projeto de lei, pode ser? Pode ser. Eu só preciso ler aqui que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ATRA e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.